A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, por intermédio da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e com a colaboração da Escola do Legislativo Deputado Ulício Mauro da Silveira, dá início, neste momento, à primeira Conferência Estadual Altas Habilidades e Superdotação do Programa Happy Gifted. Lembramos aos nossos participantes que, para obter o certificado de participação, é necessário fazer o seu credenciamento ali na frente, caso alguém não tenha feito. Estudos indicam que de 1 a 3% da população mundial dispõe de altas habilidades e superdotação no campo acadêmico ou intelectual, e esse percentual aumenta para 13% da população quando as demais áreas de conhecimento são incluídas, como liderança, psicomotricidade e artes. Em Santa Catarina, o Censo Escolar de 2019 constatou que há 1.139 estudantes cadastrados com altas habilidades e superdotação, conhecido como AHSD, sendo que, para atender às estatísticas globais, esse número deveria chegar a até 60 mil estudantes na área de potencial acadêmico. Esta conferência, portanto, tem por objetivo contribuir para a conscientização e capacitação sobre o tema de altas habilidades e superdotação no cenário da educação catarinense e sensibilizar educadores, membros do Legislativo, gestores públicos, gestores escolares, pais e demais profissionais sobre a importância de proporcionar um ambiente educacional adequado e inclusivo para esse grupo, dentre outros. Dito isso, convidamos, então, para compor a mesa de abertura desta conferência, o senhor assessor parlamentar Felipe Ovidio da Silva Bernardo, neste ato representando o gabinete parlamentar do excelentíssimo senhor deputado estadual, PP Colasso. Convidamos, também, como anfitriã deste evento, a senhora presidente da Associação Beneficente Happy Face, Ana Lúcia Dalluz. Senhora coordenadora do programa Happy Gifted, Priscila Antunes Dalluz. Excelentíssima senhora secretária de Estado da Assistência Social Mulher e Família de Santa Catarina, Maria Helena Zimmermann. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Criciúma, Clésio Salvaro. Senhor secretário de Fazenda do município de Criciúma, Celito Cardoso. Senhora presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, Giane Raul Probstleite. Senhora professores podem tomar assento, por gentileza. Citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e convidados que se apresentaram ao nosso cerimonial, senhora coordenadora dos Conselhos Tutelares da Grande Florianópolis, Ana Lúcia Teixeira, neste ato representando a presidente do Fórum Nacional da Criança e do Adolescente, Graziella Damasceno, e senhora assessor parlamentar, Wilson Ney Gonçalves, neste ato representando o gabinete parlamentar da excelentíssima senhora deputada estadual, Luciane Carminati. Na sequência, convidamos para fazer uso da palavra para a sua saudação a senhora presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, Gianni Raul Probstleite. Bom dia a todos. Cumprimentando, então, o representante do deputado Pepe Colasso, eu cumprimento as demais autoridades na mesa. Hoje, no estado de Santa Catarina, segundo o último censo, nós temos, em termos de matrícula, eu falo, o censo escolar, 2.244 alunos com indicativos de altas habilidades e superdotação. Dentro da Fundação Catarinense de Educação Especial, o órgão, dentro da estrutura do governo, responsável em definir e coordenar as políticas de atendimento ao público de educação especial, há 20 anos, quase 20, estamos completando, estamos de aniversário no ano que vem, o núcleo de altas habilidades e superdotação, implantados há 20 anos pelo Ministério da Educação e um dos poucos mantidos até hoje no Brasil. devido a todo investimento e a equipe que tem lá, graças a Deus somos referência a esse atendimento no Brasil, devido à manutenção e ampliação do serviço. Hoje nós temos, segundo dados da palma da mão, que é a estatística dentro da Secretaria de Estado da Educação, 924 alunos matriculados, distribuídos em 37 polos de atendimento, totalizando 710 jovens hoje que frequentam os nossos núcleos. das 36 regionais, apenas 20 têm o serviço. E nós estamos justamente dentro da estrutura do governo, que é um compromisso do nosso governador Jorginho, procurar melhor atender, passar, como diz ele, vamos passar uma lista no governo e ver o que a gente pode fazer de melhor. Junto com a Secretaria de Estado, nós estamos fazendo esse levantamento. Por que não temos polos em todas as áreas? Onde está o erro e onde nós não estamos conseguindo identificar? Só esse ano nós já capacitamos mais de 600 pessoas diretamente. E o nosso enfoco são os gestores, os ATPs, as pessoas que estão dentro das estruturas das escolas para poder identificar e encaminhar esse jovem. Sabemos a importância desse entendimento e dessa busca para que eles não possam só desenvolver os seus talentos, mas que eles sejam respeitados. Porque nesta área é onde nós temos o maior índice de bullying e tentativas de suicídio dos nossos jovens. Então, eles precisam ser olhados de outras maneiras. E são por meio desses encontros, trazendo a mais pessoas o que vem sendo feito, que nós percebemos a importância e a necessidade de nós estarmos discutindo e ampliando os atendimentos. Mas acho que faltou alguém muito importante aqui, que é a Undime, os municípios. O Estado vem há 56 anos com a fundação, mas nós precisamos chamar os municípios também para discutirem e trazerem a proposta. O prefeito Criciúma tem a vantagem de ser vocês. Mas e as outras cidades? Então, nós precisamos realmente chegar a todas as redes e levar a proposta e acolher a todos. Eu desejo uma ótima discussão. É uma pena que eu não vou poder ficar o dia todo. E vamos discutir. Somos parceiros e queremos estar caminhando com vocês, sim. Que seja um dia muito produtivo e que todos fiquem com Deus. Muito obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra para a sua saudação o senhor secretário de Fazenda do município de Criciúma, Celito Cardoso. Até tomei um susto, não estava preparado para isso. Mas, de qualquer maneira, eu queria cumprimentar todas as autoridades aqui. É um privilégio. Jamais imaginei um dia sentar aqui nesse trono de tamanho, destaque e responsabilidade para todo o Estado de Santa Catarina. Mas eu vou só contar uma historinha, assim, da alegria e do prazer que temos de poder contar, sim, secretária, professora, com uma entidade igual a Happy Face Gift lá no município de Criciúma. Eu estava secretário da Educação quando fui procurado pela doutora Ana e pela doutora Priscila para tentar viabilizar algum apoio que desse uma alavancagem nesse processo. E logo de pronto o prefeito nos atendeu, a gente viabilizou um convênio sem fazer nenhuma distinção da origem dos alunos. Mas, cheio de honra e privilégio, nós podemos dizer que só da rede municipal nós temos hoje em torno de 38 crianças já avaliadas e trabalhando de uma forma, assim, extraordinária dentro desse projeto. E o mais incrível foi a ideia que o prefeito teve. Criciúma inaugurou recentemente um centro de tecnologia lá, criação de tecnologia, que se chama CRIU. Lá nesse centro, onde estão incubadas as startups de toda a região. E é lá neste centro, onde estão incubadas as startups, que tem lá 140, 160 metros quadrados da happy face, no meio das startups, onde estão esses talentos e toda a sala amplamente equipada. imaginem, assim, os sonhos nossos estão andando em uma velocidade extraordinária, não é, doutora Ana? Nós temos que acelerar o nosso sonho. Um sonho era ter a entidade, o outro sonho era viabilizá-la, o terceiro sonho era habitá-la, o quarto era ter um local. Tudo isso nós já temos. Agora nós temos que acelerar o potencial que a gente dispõe e eu não tenho dúvida, Priscila e Ana, nós temos que estar muito ligados porque a demanda por esses talentos está no próprio local. Adivinha a quem eles vão recorrer para resolver problemas de tecnologia, problemas de software, problemas até de sonhos, se não as nossas crianças que têm esse privilégio das altas habilidades. Nosso papel agora é continuar sonhando, porque eles estão acontecendo. Um bom dia, uma boa conferência a todos. Na sequência, fará uso da palavra para a sua saudação o excelentíssimo senhor prefeito do município de Criciúma, Clésio Salvaro. Muito bom dia a todos os presentes. Uma saudação especial ao Felipe, que aqui está representando o deputado Pepe Colasso, o propositor dessa conferência, a Ana, aqui a Maria Helena, o Celito, que é o nosso secretário da Fazenda, mas passou pela Secretaria da Educação, a Priscila também tem acompanhado muito isso, viu, Jane? E nós temos um grupo aqui também de pessoas que vieram de Criciúma, que saíram cedo, que cumprimento a todos, em nome da Úrsula, muito obrigado pela tua presença, a Adriana, minha esposa, que também está acompanhando, que também é apaixonada por esse tipo de projeto, bem do ladinho da Mari ali. E quando a gente diz que, não, mas a Criciúma está um passo à frente, não. A sorte do prefeito é que nós temos um grupo que cobra isso do prefeito, que insiste, que procura o prefeito, que traz essas ideias, e alegria que eu tenho de poder estar aqui. Casa esta que durante três mandatos como deputado estadual eu ocupei aqui como deputado, e agora estou no meu terceiro mandato de prefeito. E eu vejo nesse projeto da Happy Face, Happy Gift, como uma das melhores ideias que surgiu nesse tempo todo que eu estou na política. A busca por esses alunos de altas habilidades, uma matéria-prima que tu tens na tua casa, que muitas vezes ela é, não desperdiçada, ela não é valorizada, são talentos que ficam aí sem saber fazer o quê, e acabam, o tempo passa e eles acabam não sendo bem aproveitados. E Criciúma, eu também concordo, acho que nós demos um passo à frente, mas exatamente por conta desta pressão que os profissionais fazem ao prefeito municipal. acho que o Dimi poderia estar aqui, de fato, até para cobrar do governador algo mais presente, mais real, mais verdadeiro, porque quem pode dar vida a esses sonhos são realmente vocês, porque nós, políticos, atuamos na base da pressão. Vocês trazem as demandas e a gente vai procurar dentro do nosso orçamento trabalhar isso. mas nesse caso não é orçamento, nesse caso não é grana, nesse caso não é dinheiro, nesse caso é vontade de organizar, porque a matéria-prima, o talento, tu tens ali. E certamente ali tu tens a solução. Eu falo muito sobre isso, por que que os Estados Unidos, os países mais desenvolvidos do mundo, são os mais evoluídos e os mais desenvolvidos? Exatamente porque dão a oportunidade a esses talentos. E aí quando o Selito, ainda na Secretaria da Educação, trouxe esta proposta, eu digo que foi uma providência divina, eu estava em Brasília um dia, e retornando de Brasília para Florianópolis, porque não tem voo direto para Criciúma, e aí eu estava pensando, aqueles que investem fortemente nos jogadores de futebol, que pagam milhões de euros, de dólares e de reais, por alguns talentos no mundo esportivo. E quem investe, então, nessas pessoas que têm boas ideias e que às vezes elas não são aproveitadas? Que tal o poder público dar o pontapé inicial e trazer este assunto para a monetização desses negócios? Entender de que a oportunidade que tu podes dar são negócios que podem surgir. E aí o município de Criciúma se coloca muito à disposição sobre isso. Nós já temos lá o Parque Astronômico Alberto Einstein, que a gente acompanha o quanto a curiosidade, a imaginação dos nossos alunos. E quando eu digo dos nossos alunos, eu digo dos alunos do nosso município. Nós não falamos do aluno da rede municipal de ensino ou da rede pública do Estado ou das escolas particulares. alunos da cidade são alunos da nossa cidade. Assim também, alunos do Estado, não importa de onde eles vêm, se são alunos de escolas particulares ou municipais, são alunos do Estado de Santa Catarina. Então, a gente abriu o planetário para que todos os alunos pudessem acompanhar. De forma igual o parque, agora o parque tecnológico Nicolás Tesla. olha, todos os alunos estão visitando o parque Nicolás Tesla. Mas garotos de 8, 9, 10, 12 anos, assim como lá no parque astronômico Albert Einstein, pessoal falando, garotos falando sobre a curvatura do tempo e espaço, sabe, falando em velocidade da luz, quanto tempo leva para a Terra ficar no escuro se você apagar a luz do Sol. São essas coisas, e aí o pessoal falando sobre corrente contínua, corrente alternada, mas garoto de 8, 10, 12 anos. Então, são esses talentos e através dessa conferência e outros talentos e outras iniciativas que podem ser buscadas. Portanto, eu desejo uma boa conferência a todos, a certeza de que boas ideias sairão daqui. Eu acho que aqui o verdadeiro gift está aqui. As altas habilidades estão na mão e naquilo que vocês vão poder hoje trazer. De concreto, dar vida a este sonho que está adormecido. Quem sabe, a partir de hoje, a gente consiga desadormecer isto. Uma boa conferência a todos. Muito obrigado. Agradecemos a presença também do excelentíssimo senhor prefeito do município de Paço de Torres, Altemir Cateu Cardoso. Na sequência, convidamos para fazer uso da palavra para a sua saudação a excelentíssima senhora secretária de Estado da Assistência Social Mulher e Família de Santa Catarina, Maria Helena Zimmermann. Gente, bom dia. Queria cumprimentar a Giane, nosso prefeito Clécio, a Priscila, a Filipe, a Ana, secretária da Fazenda. É uma honra estar aqui falando em nome do governo de Estado, o governador Jorginho Mello. Sabemos, eu e a Giane, sabemos da responsabilidade e quão grandioso é o nosso trabalho perante 295 municípios em Santa Catarina. Sabemos que nós precisamos cada vez mais trabalhar na inclusão, no respeito e no desenvolvimento. Mas lembrando sempre que as crianças têm o direito de ser crianças e nós temos a responsabilidade que isso acontece. Nós temos também a responsabilidade dentro da assistência social juntamente com a Fundação de Educação Especial de trabalhar com as famílias para que elas entendam que essas pessoas vieram ao mundo para mostrar para a gente o verdadeiro valor do mundo, o verdadeiro valor das pessoas, o verdadeiro valor do significado do amor. E este trabalho ele é grandioso. Quando nós temos mais de 400 crás espalhados no estado de Santa Catarina, nós temos a porta de entrada para trabalhar com as famílias e desenvolver elas. E temos sim mais de 75% do estado de Santa Catarina abaixo de 20 mil habitantes. E lá é difícil esse trabalho. Nós temos também mais de 150 mil imigrantes. E lá é difícil esse trabalho. E nós temos com tamanha responsabilidade, com acompanhamento do governador Jorginho, esse papel de desenvolver, de respeitar e de fazer com que o estado seja um estado para todos. É na linha da educação, é na linha da saúde, é na linha do esporte, é na linha da cultura, em todas as políticas públicas que o estado tem a oferecer. Mas olhamos sempre para toda e qualquer criança. e é muito bacana saber que tem uma conferência para tratar deste tema. Porque nós temos sim que trabalhar de frente e fazer com que essas crianças sejam tratadas como crianças, mas que sim sejam dadas a elas as condições dos seus autodesenvolvimentos. e que o estado possa cada vez mais estar incluindo, desenvolvendo, né, Jane? E trabalhando para que elas estejam um futuro brilhoso, magnífico, porque elas vierão ao mundo para fazer o nosso mundo melhor. Um grande abraço a todos e uma ótima conferência. Convidamos para fazer uso da palavra para sua saudação à senhora coordenadora do programa Happy Gifted, Priscila Antunes da Luz. Bom dia a todos. Bom dia aos integrantes da mesa. Eu vou ler, tá? Porque eu não sou assim tão boa na fala. Então, eu nunca tinha imaginado que o Gifted tomaria uma proporção estadual e hoje estamos aqui. Quando começamos, há dois anos, era a história de uma família que se transformou num propósito, que se transformou em um projeto para encontrar e ajudar crianças e famílias com altas habilidades e superdotação. Eu era só uma mãe tentando entender meu filho que passou a estudar insanamente esse tema que de longe é a coisa mais interessante que eu já estudei na minha vida. Quando veio o convite da Tia Ana para coordenar o projeto, eu não pensei meia vez. Depois de uma reunião com a Maria Lúcia Sabatella do Inodap de Curitiba, que nos incentivou a iniciar, porque, afinal de contas, já tínhamos até uma sala. Aí eu ganhei de presente a Maria e a Ana Paula, que estão comigo até hoje. Vocês são uma das razões de eu estar aqui hoje. Tivemos muitas dificuldades, mas a maior delas, além de no início procurar as crianças, foi com certeza a formação da equipe. Temos muitas histórias e dificuldades para contar, mas nenhuma delas suplanta as histórias felizes que vivenciamos depois que começamos tudo isso. Nada disso consegui sozinha. Tenho aqui hoje muitas pessoas para agradecer. A minha equipe maravilhosa, a Camila, nossa coordenadora pedagógica, que chegou com gás total, que coordena uma equipe de professores que toparam o desafio de compreender a condição. A equipe do Parque Astronômico, também coordenada pela Vanessa. E eu tenho que agradecer também hoje o ex-secretário da Educação, hoje da Fazenda, o Celito, que desde o começo disse We have a dream. E já se tornou nosso meme, né, Celito? o prefeito Clésio Salvaro, que com certeza é um visionário em termos de inovação. Vocês acreditaram no projeto lá no comecinho. Muito obrigada. Queria agradecer também a Leis Tols, atual secretária da Educação, que dá continuidade à parceria. Obrigada à Úrsula e toda a equipe da Prefeitura que faz o encaminhamento das crianças e sempre nos ajuda quando precisamos. obrigada à Ângela. Hoje eu tenho certeza que posso dizer que além de ser tua fã, nos tornamos amigas, trocamos confidências e conhecimento. Eu recebo mais do que dou. Com certeza. Sabes que moras no meu coração. Espero que a Vera também se torne minha amiga. Conheci hoje, né, e é uma grande referência também no assunto do Brasil. E hoje eu vou abraçar as duas referências. Muito. Obrigada às crianças e às famílias que acreditaram e confiaram no nosso trabalho. Sem vocês, nada disso faria sentido. Obrigada ao deputado Pepe Colasso, aqui representado pelo Felipe, que também nos recebeu e nos ouviu e estamos aqui hoje por causa deles. Obrigada a toda a equipe. Eu quero agradecer hoje também especialmente os meus pais. O meu pai sempre disse, sabe aquela frase que toda família tem? A minha era assim, que a herança que ele ia deixar para mim e para minha irmã era o estudo. Ele e a mãe pagaram o colégio com muito, muito sacrifício. Nós sempre fomos uma família que estudou e trabalhou duro. Olha onde acho que chegamos, pai e mãe. Uma herança que está sendo usada durante toda a minha vida. Ela nunca morre. E o conhecimento, ele salva. Obrigada, minha irmã Doda, me ensinaste tanto. Apesar de mais nova, foi tudo antes de mim. Médica, esposa, mãe, admiro a tua força como mãe nos momentos mais difíceis da tua vida e da nossa família. Amo vocês. Obrigada ao meu marido Felipe, desculpa se eu vou ser repetitiva para alguns, mas sem ti eu jamais estaria aqui. Sempre, sempre foste meu maior incentivador. Eu te amo sempre e sempre mais. Aos meus filhos, com quem eu aprendo todos os dias. Com vocês eu vivo meus maiores desafios, meus momentos mais doces e felizes. no lugar que chamamos de lar. Depois de vocês, minha vida realmente fez sentido e consegui enxergar com clareza o que verdadeiramente importa. Sempre amarei vocês. E o meu maior sonho é que vocês alcem seus próprios voos, que sejam livres, gentis e visíveis. Já fomos mais invisíveis, né? Através da melhora comportamental, da felicidade que presenciamos nas crianças, nas oficinas, na Happy Face, nas aulas de astronomia, nas visitas aos espaços de conhecimento da nossa cidade, nos choros e desabafos, nas reuniões de paz, vemos o resultado do nosso trabalho. Presenciamos o encontro, embora haja tantos desencontros pela vida, dos antes invisíveis tornando-se visíveis. Não somos poucos e não ficaremos mais invisíveis. Estivemos presentes na humanidade sempre, contribuindo para a evolução. Estamos aqui hoje, estaremos sempre. Somos humanos, coloridos, fazemos barulho. Temos sonhos e estamos sendo ouvidos. Hoje é um dia revolucionário, um dia de comemorar mais um passo na visibilidade da superdotação em Santa Catarina. E agora eu tenho a honra de convidar vocês a fazerem um mergulho sobre o nosso cérebro, sobre o nosso cérebro é capaz de fazer, junto com essas duas sumidades, que são a Ângela Virgulim e a Vera Lúcia Pereira. Obrigada. Fará uso da palavra neste momento a senhora presidente da Associação Beneficente RepFace e anfitriã desta conferência, Ana Lúcia da Luz. Bom dia a todos. É uma alegria, é um prazer estar aqui, principalmente com essa mesa tão qualificada e que bom estar com vocês. Eu creio que esse é um momento onde nós fomos desafiadas numa visita informal ao gabinete de alguns deputados, alguns já têm nos apoiado, mas veio do gabinete do deputado Pepe Colasso a ideia de fazermos essa conferência. Quando nós começamos o nosso projeto, e o nosso projeto, vocês perceberam que ele vem de uma história familiar e nós começamos pequenos, com um sonho, nós começamos com muito amor, com muita dedicação, não só essas crianças, mas porque elas não são sozinhas, elas estão inseridas numa família que também precisa de apoio, porque uma criança não vai se desenvolver sozinha se a família também não entender e não estiver junto daquilo que está acontecendo. E nós chegamos aqui, porque nós queríamos que essas crianças saíssem da invisibilidade. Nós sempre falamos isso, a Pri é minha sobrinha, casada com o meu sobrinho, e a gente começou pensando, nem sabendo bem direito o que a gente ia fazer, mas na dependência daquilo que a Priscila é, naquilo que ela foi buscar por causa da história familiar dela, nós chegamos aqui. A Priscila é uma gigante, eu também me emociono. Eu sei que são muitos desafios, Selito, Prefeito Clésio, vocês foram incríveis, nós somos mulheres, mães frágeis, e precisamos de apoio, temos nosso marido, meu marido está aqui, também meu maior apoiador, mas é realmente uma honra e perceber que esse sonho tem dimensões maiores, talvez, do que aqueles que a gente tinha lá no início. O Prefeito Clésio nos proporcionou aquele espaço no Crio que já foi, Selito, além do que a gente estava sonhando. Nesse tempo, porque foi tudo muito rápido, mas eu creio que é muito estratégico nós estarmos aqui hoje, na capital do Estado, nesse centro onde saem todas as decisões que vão determinar a nossa vida enquanto catarinenses, nós estarmos aqui falando sobre altas habilidades e superdotação. Porque falar sobre isso, desde que eu comecei com a Priscila a entender alguma coisa, a gente identifica um aqui, outro ali, e nesse caminho nós temos ajudado adultos, pessoas a se compreenderem melhor e nós não queremos que as nossas crianças passem o que muitos adultos já têm passado. Porque, apesar de ser uma condição positiva, ela traz consigo muitos desafios. E que bom que nós podemos contar com essa plateia, com as pessoas que estão aqui, que estão nos acompanhando. E muito obrigada por nos darem esse espaço e essa oportunidade. é uma honra ter a Ângela Virgulinha aqui conosco de novo, a Vera, obrigada por terem vindo, terem deixado a sua casa, seus afazeres para estar aqui conosco, certamente enriquecer tudo aquilo que a gente sabe ou não sabe, sobre altas habilidades e superdotação. Vamos, com certeza, sair daqui seres humanos melhores. E que Deus nos abençoe, porque Ele é a razão de tudo isso. Ele deu dons aos homens e esses dons não são para estarem escondidos. A Bíblia diz que a gente não pode acender uma vela e colocar debaixo da mesa, a gente coloca em cima da mesa para que possa alumiar todos aqueles que estão ao redor. E nós acreditamos que todos nós e também os nossos alunos, eles serão faróis para uma sociedade que precisa melhorar. Que Deus nos abençoe, nos acompanhe e muito obrigada por tudo. Obrigado aos componentes desta mesa. Convidamos a todos a tomarem seus lugares no plenário para darmos início à conferência. Obrigado. de novo. Obrigado. 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 Dando início, então, aos trabalhos desta manhã, convidamos para proferir a palestra com o tema Desafios da Identificação das Altas Habilidades a professora doutora Ângela Magda Rodrigues Virgolin. Por favor. Obrigada. Obrigada. Olá, bom dia a todos. Que prazer estar aqui, de volta, no estado que eu adoro. Já tive ocasiões de estar aqui anteriormente, junto à Fundação Catarinense. E agradeço de coração o convite feito pela Gifted, pela Happy Face e pela toda a estrutura que vocês conseguiram montar para nos receber nesse espaço tão simbólico, para as decisões que vão ser tomadas a partir daqui e para que a gente realmente possa continuar nessa nossa missão de retirar os superdotados da invisibilidade. Gratidão também pelas palavras, pela forma com que vocês nos recebem com tanto carinho. Nós começamos há um tempo, o ano passado, nessa parceria com a Happy Face, fiz uma visita à Criciúma. Na época, seríamos eu e Maria Lúcia Sabatella para iniciar as conversas sobre altas habilidades. E Sabatella não pôde estar, por motivos maiores, manda o seu carinho para todas. E estamos hoje aqui, eu e Vera, para darmos continuidade àquilo que a gente começou em Criciúma. A ideia é que a gente possa falar para aquelas pessoas que ainda não conhecem as altas habilidades, que não estão inseridas ainda no processo, porque já falei muito para os NAS, já falei muito em cursos de formação, mas eu quero falar para as pessoas que são leigas ainda. Então, tanto eu quanto Vera pensamos em fazer hoje uma conversa que vai durar o dia todo, no intuito de trazer para o holofote essas pessoas que permanecem ainda excluídas em um sistema educacional maior, essas pessoas que ainda precisam de muita visibilidade, essas pessoas que realmente são elas que vão fazer a diferença no mundo. E, para isso, então, a gente traz esse olhar inicial sobre o que são as altas habilidades, e a Vera vai dar essa continuidade olhando para os pais e para a escola. Então, a gente precisa entender a superdotação dentro desse contexto maior. Hoje eu vou falar desses desafios. Eu queria contar um pouco para vocês da minha trajetória. Eu já estou há um pouco mais de 30 anos na área das altas habilidades. Iniciei como aluna da professora Eunice Alencar na Universidade de Brasília, ao fazer meu mestrado, e fui, aos poucos, sendo levada para essa área tão fantástica das altas habilidades. Primeiro, pelo olhar da criatividade, depois, pela continuidade com relação à inteligência. Meus estudos seguiram por essa linha. E tive a oportunidade, então, de fazer meu doutorado nos Estados Unidos, onde eu conheci o professor Renzulli, conheci a metodologia que ele desenvolveu na década de 70, dando continuidade com a professora Sally Ries, e, a partir daí, tive a felicidade de poder trazer para, de volta ao Brasil, trazer para o MEC as primeiras conversas que tivemos a respeito desse modelo, dentro do âmbito federal, e quando os nossos produtos, nossos livros, foram utilizados para dar um embasamento na criação dos NAS, os primeiros núcleos de atividades para altas habilidades e superdotação. Isso, então, foi lá em 2005. Depois, a gente veio trabalhando de uma forma bem junta, tanto na esfera federal, que a gente teve oportunidade de participar de alguns momentos decisivos, quanto na esfera particular, com relação às escolas e empresas. Nessa caminhada, eu também tive a oportunidade de conhecer a Vera, lá ainda no final da década de 90, onde, nos primeiros cursos de treinamento, que nós participamos juntas, e que daí tornou-se uma amizade que perdura até hoje, e por aí vai. Então, acho importante trazer muito a questão do nosso envolvimento com a área. Ela não vem simplesmente porque a eu lia a respeito disso, ela vem de uma coisa interna, na visão que a gente tem dos nossos filhos, que eu acho que isso é importante, porque vai levando mesmo, se torna aquele motivador intrínseco de quem a gente é e como a gente quer mobilizar todos os recursos que a gente tem para essa área. E, a partir daí, você pensa, aquilo que eu quero para o meu filho, também quero para o filho dos outros. Eu também quero para o meu país. Eu também quero fazer diferença. Então, é com essa pequena colaboração que eu trago aqui hoje, um pouco do que eu sei, para que a gente possa começar a conversar sobre isso. Então, nesses desafios, eu vou trazer um pouco do cenário. É tempo de percebermos que os alunos superdotados não terão o desenvolvimento de seus talentos se forem deixados à própria sorte aos acidentes de nascimento em famílias que proporcionam oportunidades diferenciadas ou a professores dedicados que, em algum momento, impactam a sua dedicação. É preciso que se criem mecanismos que levem ao estabelecimento de programas que atendam às verdadeiras necessidades de superdotados e talentosos. Então, essa frase é da Sodré. A gente pensa que nós falamos inicialmente desses alunos que nasceram nessas famílias, dessas crianças que são nossos filhos, mas nós não podemos deixá-los à sorte. Alguns tiveram esse privilégio de ter pessoas na sua família ou próximo que sabem sobre esse assunto. Mas e o resto? Nós estamos falando de um país de proporção continental como o Brasil e das suas influências, que hoje a gente fala tudo em rede, em outros locais, no mundo todo, como nós podemos impactar outras pessoas, outras famílias. Então, não é deixá-los à sorte, é saber o que nós temos que fazer e impulsioná-los para um programa que leve a esse desenvolvimento. E eu entendo que é isso que vocês estão fazendo na Happy Face. Por que ofertar educação especial aos superdotados? Então, vamos falar para os nossos políticos que estão hoje pensando. Nós vamos alocar alguns recursos para essa educação? Por quê? Por que para os superdotados e não para todo mundo? E a gente parte do princípio que sim, é para todo mundo, e dentro desse todo mundo nós temos uma parcela que precisa de maior visibilidade. A gente já sabe que a nossa legislação já prevê um currículo diferenciado para a educação especial, seja pelas suas deficiências, seja pelos seus transtornos de neurodesenvolvimento e sejam pelas altas habilidades e superdotação. Então, nós temos essa garantia já na nossa lei. Então, eu trago a LDB, eu gosto muito de trazer as origens. Então, 9.394,96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E aqui no capítulo 5 da Educação Especial, especialmente no artigo 59, é onde nós vamos mostrar como pode ser feito toda essa transformação do ensino, ou essa diferenciação do ensino para os alunos com altas habilidades. Então, hoje a Vera vai tocar um pouco mais nesse assunto. Eu só vou trazer aqui que nós temos uma legislação nacional que traz quais são os currículos, métodos, técnicas, recursos educativos, organização específicos para essa população da educação especial, como ela já prevê a aceleração para cumprir em menor tempo o programa, para que essas crianças possam ser atendidas em suas necessidades educacionais especiais. Essa legislação já fala da capacitação de professores, fala das condições adequadas de um ambiente para esses alunos, um acesso igualitário aos benefícios e programas, que é trazido, então, para toda a educação. E traz, particularmente, a questão de um cadastro nacional para que nós possamos colocar quem são essas crianças, onde eles estão sendo atendidos, porque, com certeza, não são apenas 2.600 pessoas num país como o nosso que têm altas habilidades. Então, é uma questão de nós saber se estamos observando adequadamente, estamos indicando adequadamente essas crianças, por que nós estamos falando de uma parcela tão pequena? Então, esse cadastro nacional, ele vai trazer a possibilidade de nós enxergarmos melhor quantas são as pessoas com altas habilidades, partindo de um pressuposto mais amplo, de que não é apenas 1% ou 3% da população, muito mais do que isso. E também falamos da identificação, tanto a identificação precoce, quanto mais cedo nós observarmos as outras habilidades, mais capazes estaremos de influir nessa educação e na pessoa que está sendo trabalhada. Então, veja, nós já temos uma regulamentação, nós já temos uma legislação, e o que falta, então, é cumprir, colocar em prática. Chama atenção também para o trabalho da professora Cristina Delu, em 2000 e... Ixi, eu sou ruim de data. 23, ela estava no MEC. Obrigada, Vera. E ela trouxe, então, esse informativo sobre altas habilidades e superdotação, está publicado na página do MEC, e ela vai trazer tanta conceituação, a identificação, os níveis e etapas de ensino para aceleração de estudos, profissionais especializados, e trazendo muitas sugestões de materiais pedagógicos a serem trabalhados. Esse é um texto de referência que acredito que precisa ser trabalhado também e entendido. A professora Delu é atual presidente do Combrás, de Conselho Brasileiro para Superdotação, órgão de referência nacional nas altas habilidades. Continuando a necessidade de ofertar educação especial, eu trago a questão da justiça social, que se justifica pela oferta de atendimentos diferenciados dentro da lógica da equidade. Ou seja, para alunos diferentes, é justo que o atendimento seja diferente. Todo mundo conhece essa publicação que já está na internet há muito tempo, nem sei quem é a pessoa que desenhou, que trouxe essa ideia, mas pensam, numa floresta dos bichos, alguém diz, para ser justo, todos precisam fazer a mesma prova. Por favor, subam naquela árvore. Então, a gente sabe que algumas pessoas, usando essa metáfora, vão ter muita facilidade em algumas áreas. Então, às vezes, alguns têm uma superdotação, digamos, acadêmica. Então, é fácil para o professor fazer uma prova, aquele que tirou a nota 10, é aquele que merece estar ali. Mas, se eu olhar as outras habilidades, as outras capacidades, eu tenho crianças que também iriam brilhar muito, mas não necessariamente iriam tirar 10 na mesma prova. Então, quais são as provas? Como é que eu avalio essas crianças? Qual é a oportunidade que a gente está dando para elas para mostrarem seus potenciais? Não é só dizer, suba aí na árvore, mas o que eu trabalhei para que ela seja capaz de executar essa pequena função? Então, o conceito de justiça social parte do princípio de que todos os indivíduos de uma sociedade têm direitos e deveres iguais em todos os aspectos da vida social. Com certeza. Isso quer dizer que todos os direitos básicos, saúde, educação, justiça, trabalho, e manifestação cultural, devem ser garantidos a todos. E as causas da iniquidade têm que ser combatidas. Então, nessa ilustração, a gente traz a igualdade, eu quero ver o campinho de futebol, então todo mundo recebe o mesmo banquinho para subir e poder ver por cima do muro. Na equidade, não. Aquele que precisa de um banquinho maior vai receber um banquinho maior. Mas quando a gente fala de liberdade, eu tiro essas barreiras. Quais são as barreiras que a gente está colocando para a identificação das altas habilidades? Vamos colocar aqui pontualmente. Como é que a gente dá liberdade para esses alunos serem aquilo que eles são? Ou serem aquilo que eles vieram ao mundo para ser? Que eu acho que é muito importante a gente pensar nessa questão humanística. Qual é a nossa missão de vida? Eu vim aqui para fazer o quê? Estou fazendo? Estou fazendo porque eu posso? Porque eu consigo? Porque me deram oportunidades? Ou me foram retiradas essas oportunidades? Acho que é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E também pela necessidade econômica e política do país. Porque a diferenciação, a partir das exigências que a modernidade impõe sobre os países que querem atingir níveis mais elevados, de desenvolvimento tecnológico, científico, social. Quer dizer, como nós, como nação, vamos nos colocar? E como bem foi falado aqui pelo secretário da Fazenda, são eles que vão trazer as respostas que nós queremos. Não vão ser as pessoas com síndrome de Down, não vão ser as pessoas com deficiências, que vão trazer essas respostas, porque são parte inerente de quem elas são. Ou das dificuldades que elas tiveram, ou das facilidades que são colocadas a elas. Então, nós temos um grupo que vão mostrar facilidades, independente das suas dificuldades. Eu não sei se eu deixei claro aqui, quando fiz essa referência, nas pessoas com dificuldades. Mas pensem, mesmo pessoas que tenham limitações, nós precisamos entendê-las a partir de um conceito mais amplo que a superdotação nos traz. muitas vezes há uma dificuldade, uma deficiência física, às vezes de uma ordem intelectual, às vezes de uma ordem sensorial. Nada disso impede que a pessoa também se mostre como altas habilidades. Então, nós precisamos descobrir essas habilidades em todo o mundo, a despeito das suas dificuldades, das suas diferenças. E a gente sabe que a maré alta levanta todos os barcos. Isso é até uma frase que o professor Renzulli utiliza, porque a ideia de trazer uma diferenciação de currículo é para todo mundo dentro de uma sala de aula. É observar a necessidade de cada um, de como cada um precisa ser visto e que oportunidades eles precisam em uma sala de aula para que esse potencial se eleve. E quando a gente trabalha dentro da perspectiva das altas habilidades, em uma sala de aula regular, o que serve para as crianças com altas habilidades serve para todos. E vai elevar o potencial daquele que tem maior potencial e também vai levar o potencial daquele que tem um menor potencial. Todos vão subir. Mas eu faço essa distinção, que para navegar, eles precisam retirar as âncoras. Desde que não haja âncoras, esse potencial vai se desenvolver ao seu limite máximo. Onde estão essas âncoras? Às vezes na nossa impossibilidade de entender o que seja a superdotação. Às vezes estão nos nossos preconceitos. Às vezes estão na forma com que, ao falar, eu sou inteligente, como que, de alguma forma, eu pudesse diminuir a pessoa que está ali na minha frente. E não é essa a nossa intenção. Então, a nossa cultura, ela não nos permite falar abertamente. Eu sou superdotado. Ela permite você dizer, não, eu tenho altas habilidades, ou eu tenho habilidades específicas nessa e naquela área. Mas é uma relação de amor e ódio que outros profissionais, outros pesquisadores trouxeram para esse campo. Como que, ao falar sobre inteligência, às vezes a gente traz admiração, poxa, tal pessoa é inteligente. Ou, às vezes, traz esse tipo de reação. Nossa, se você é inteligente, como é que isso me faz sentir? E a pessoa, às vezes, se sente diminuída. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer elevar essa condição para todas as pessoas. Para isso, as modificações de currículo que vamos falar aqui hoje. Quando eu entrei nessa área, eu comecei a ler e fui observando, assim, que dentro da maioria dos trabalhos publicados, não só no Brasil, mas em outras áreas também, eles falavam em outros países que também ainda não tinham chegado nessa condição de estimular as altas habilidades, que alguns dos problemas mais sérios estavam nas dificuldades da própria área se estabelecer dentro daquele país. Então, eu vi. A dificuldade maior é que não existiam cursos de graduação, tanto pensando nos professores, pensando nos psicólogos, pensando nos médicos, nas pessoas que trabalhariam com as altas habilidades, o que eles recebem dentro dos seus cursos como área específica. O que eles sabem sobre altas habilidades ao fazer um curso de pedagogia, ao fazer um curso de psicologia, ao fazer um curso de medicina e por aí vai. E a gente começou a ver que realmente falta, faltava uma orientação direcionada às altas habilidades dentro das faculdades. Faltavam materiais publicados na nossa realidade. Você quer saber sobre altas habilidades? Você vai se... Na época eu tinha essa impressão muito maior, que você vai acabar nos textos americanos, porque lá é que se fala de altas habilidades. Alguma coisa na Europa, mas a gente tinha mais a produção americana. E cadê a produção no Brasil? Qual é o perfil do nosso aluno, que não seja aquele comparado aos dos americanos? A necessidade, então, que esses textos traziam, de se capacitar profissionais para trabalhar com esse grupo, a necessidade premente de identificar alunos perdutados, utilizando materiais nossos, formas, formulários, escalas desenvolvidos no nosso país. A necessidade de padronizar até a terminologia, nós estamos falando de superdotados, de pessoas com altas habilidades, nós estamos falando de talento, tem barra, não tem barra, nas altas habilidades e superdotação, ou superdotação e superdotação. O que a gente está falando? E muitas ideias errôneas no campo. Então, isso era o que vinha mais premente quando a gente lia sobre as altas habilidades. E sempre apareceu na nossa história a questão da exclusão dos superdotados. Então, porque eles não aparecem nos censos escolares, porque eles são classificados por sua idade cronológica, quando a gente vê que nas altas habilidades a gente precisa de uma classificação pela sua capacidade cognitiva, porque essa é uma das angústias que ainda persiste nas altas habilidades. Não recebem os serviços especiais que necessitam, preconizados na legislação. Legislação é linda. Então, uma coisa é no papel, a outra coisa é na prática. Até uma frase que a professora Suzana Pérez utilizava em um de seus artigos. É muito bonito no papel. Está tudo lá escrito, está tudo previsto. Mas e na prática o que a gente está fazendo? São alvos constantes de bullying, a sua neurodiversidade não é aceita e permanecem invisíveis na escola. Então, eu estou trazendo isso, gente, de uma indagação ali nos meados do século XX. A gente já está caminhando para os meados do século XXI e muitas dessas indagações ainda permanecem. Então, é hora de mudar. Que soluções nós começamos a trazer? Eu, pessoalmente, me senti envolvida nessa área. Então, não é só saber, mas o que eu posso fazer para mudar essa realidade? Isso é uma coisa que sempre esteve presente na minha história. Primeira solução. Vamos unir os profissionais. Então, aqui eu estou trazendo um pouco da minha história. Claro que tem soluções anteriores, que outras que permearam aqui, mas é dentro da minha visão. Quais foram aquelas ações que realmente fizeram diferença para as altas habilidades daquela época, de onde eu lia as dificuldades que eram publicadas. E o que a gente pôde fazer, então? Eu tive a oportunidade de ser a primeira presidente na fundação do Conselho Brasileiro para Superdotação, em 2023. A velhinha foi a minha tesoureira. Nós fizemos duas gestões juntas. Depois ela passou a ser vice-presidente. E nessa criação, o que a gente pensou? Um grupo todo, e aqui a gente fala do presidente, etc., mas um grupo, uma equipe ali por trás. Mas nós éramos 50 na criação do Combrás. Esses 50 eram especialistas. Quem tinha doutorado na área, a gente contava numa mãozinha. Quem tinha mestrado, aí tinha duas mãozinhas para contar. E quem tinha especialização, e aí já estavam surgindo mais profissionais na época. Então vamos juntar todo mundo. E isso é no Brasil inteiro, o que nós podemos fazer? Existia uma associação brasileira para altas habilidades, mas ela tinha tido uma dificuldade já nos anos finais. Existiam seccionais em vários estados, mas ainda não tinha a unicidade que depois o Combrás trouxe para a área e continua trazendo. Então, esse grupo hoje cresceu. Nós somos... Não posso dizer nem quanto, que eu não tenho esse número, não é, Verinha? A Verinha hoje é vice-presidente do Combrás. Vamos ver como que a gente considera quem são as pessoas que fazem parte hoje. Não só os sócios, mas todo mundo que está envolvido. E o Combrás começou, então, a trazer essa morte, que veio de uma frase da Maria Lúcia Sabatella. Ela trouxe, vamos tirar o superdotado da invisibilidade. E na época a gente começou, essa frase realmente representa o que a gente quer. Foram feitas várias ações, e o Combrás, então, focou muito nessa meta. Vamos consolidar os direitos que já tem garantidos na legislação e vamos oferecer oportunidades. Mais oportunidades para que essas crianças, jovens, esses adultos, consigam ser melhor integrados na nossa sociedade. Depois veio todo um movimento, ou com o comitante, na formação de mestres, doutores e especialistas. Então, esse grupinho que estava ali inicialmente no Combrás, passou a capacitar mais professores, mais alunos. Houve ações muito pontuais em algumas universidades. A Universidade de Brasília saiu muito à frente. Depois veio a Universidade Federal do Paraná. Vêm algumas associações que vieram se diversificando também. Universidades particulares. E assim, então, começamos pequeno e esse número é imenso hoje. A outra solução foi criar cursos específicos. Esse primeiro curso na Universidade de Brasília, chamado Superdotação, Talento e Desenvolvimento Humano, foi criado por mim e pela professora Denise Flight, no Instituto de Psicologia. E, na sequência, eu trabalhei tópicos em cognição, inteligência, criatividade e motivação. Essas imagens são dessas disciplinas. E a gente começou, então, a querer inspirar outras universidades a fazer a mesma coisa. Infelizmente, não tem outra disciplina no Brasil, pelo menos não do meu conhecimento, que trabalhe especificamente a superdotação. São disciplinas que vão falar da educação especial como um todo, a superdotação faz parte, mas dar esse holofote para as altas habilidades continuou, então, na Universidade de Brasília. A outra solução, porque veio tudo muito junto, em 2005 foram criados os NAS, e é com o apoio da Unesco, das Secretarias de Estado e Educação, então foram criados um núcleo em cada estado. E a maioria dos estados assumiu essa missão. Então, também foram nas capitais, com exceção do Rio de Janeiro, que foi para Niterói, e alguns estados que não aderiram, como Minas, São Paulo, e o próprio estado, a cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, então, ficou com Niterói. Que a gente vê que são grandes estados que poderiam ainda estar mais à frente nas altas habilidades, mas, por razões políticas, não entraram. Nessa época, nós criamos os primeiros livros que foram distribuídos gratuitamente nas escolas, nas universidades, nos núcleos de altas habilidades. Esse primeiro livrinho, deixa eu ver se eu consigo fazer o... Ah, eu não consigo. Eu queria colocar a luzinha. O primeiro livro, lá em cima, à esquerda, Altas Habilidades e Superdotação, Encorajando Potenciais. Eu escrevi pensando em pais, em professores, em leigos. Essa coletânea, gente, continua disponível no site do MEC. Dá para baixar ela da forma que ela está, toda bonitinha, com as suas ilustrações, etc. E, a partir desses livros, nós começamos a capacitar. Eu fiz os dois primeiros cursos para o MEC. Se não me engano, foi Recife e Amapá. Acho que foi isso. E, a partir dali, a equipe do Combrage se prontificou a fazer, então, essa capacitação maior nos outros estados. Aqui, a gente tem... Ah, eu acho que é aqui que tem a coisinha. Não, não consegui ainda. Essa foto é uma sala de recursos da professora Vera. O meu filho está ali, o Luiz. Para mim, ela é bem simbólica, porque ela mostra o quanto essa necessidade de se ver as altas habilidades é importante, o quanto o trabalho da Vera foi importante para ser uma referência àquilo que a gente já falava sobre altas habilidades, e dessa referência poder realmente levar para outros lugares, sensibilizar outras pessoas sobre a questão das altas habilidades. E a solução, então, que eu considero fundamental foi a adoção do material teórico unificado para os NAS, e até hoje é esse o referencial que nós usamos, do professor Renzulli, e ele traz, então, no seu livro, The School-Wide Enrichment Model, ele vai trazer as bases para que, dentro de uma sala de aula, nós possamos realmente trabalhar, identificar, fazer um trabalho de enriquecimento e fazer todo um trabalho afetivo, de desenvolvimento socioemocional, de desenvolvimento de criatividade, de ideias inovadoras dentro da sala de aula. E é uma proposta, como eu disse, para todas as crianças na sala regular. Com o passar dos anos, o Renzulli modificou a proposta inicial, hoje essa proposta é vista como uma teoria de quatro partes, sendo a primeira parte a teoria dos três anéis, que é a mais conhecida, eu vou falar dela aqui hoje. A segunda parte é um foco na produtividade criativa, então ele vai trazer como que esse enriquecimento é feito em três etapas. A etapa um seria, no momento da gente, abrir o currículo para as crianças, trazer coisas diferentes daquele currículo, aprofundar em áreas onde elas se consideram interessantes, levar essas crianças em contato com palestrantes, em atividades fora da escola, em atividades dentro da escola, para abrir as possibilidades do currículo e aí trabalhar um fator essencial nas altas habilidades, que é a curiosidade. Eles gostam de saber tudo, querem saber de tudo. E, a partir desses interesses, observar o que falta nessa... para que a criança estabeleça um projeto dentro da área que ela gosta, que ele chama de atividade do tipo 2. E a atividade do tipo 3 seriam os projetos específicos em altas habilidades. E aí, no momento dos projetos, muitas vezes a gente retira essa criança da sala de aula, até agora isso tudo é para todo mundo, mas quando você vai trabalhar projetos específicos, ele sugere um local específico para isso, que pode ser dentro da escola, que pode ser um horário depois da aula, que pode ser uma sala de recursos diferenciadas. quando o Renzulli veio ao Brasil em 2006, ele ficou admirado com o projeto que a gente tinha na época na Secretaria de Educação do Distrito Federal, porque a gente dava dois períodos no contraturno, duas vezes na semana. E ele falou, nossa, a gente nunca conseguiu fazer isso aqui nos Estados Unidos, porque lá eles fazem um programa que eles chamam de pull-out, é retirar a criança da sala de aula por algumas horas, alguns minutos, dentro da escola, ou programa fora da sala, ou um programa de verão. Então, as nossas observações aqui, de como seria interessante identificar esses alunos, ao vê-los realizar aquilo que eles gostam na área de interesse, e não somente num momento específico na avaliação, por exemplo. O processo avaliativo, então, ocorreria naquele semestre todo, observando a criança na sala de aula, na sala de recursos. Essa foi a proposta brasileira. Depois ele traz uma terceira parte do modelo, que ele chama Operação Roundstooth, que significa esse padrão xadrezinho que está ali no fundo da Teoria dos Três Anéis, eu vou falar disso um pouquinho também, mas aqui ele chama atenção para o fato de que a escola não tem como objetivo primordial, na visão dele, trazer conteúdo. E veja só, ele está falando disso na década de 70, hoje em 2000, nos anos 2000, e principalmente nos últimos cinco anos, a gente viu crescer a inteligência artificial, a gente viu crescer as possibilidades de tecnologia, que hoje qualquer conteúdo está no acesso de cada um. Qualquer um que tenha um computador, um celular, um contato com a internet, você vai ter uma possibilidade de saber o que você quer saber. E hoje as crianças aprendem de pequenininho, aí lá no celular, já olha, tem aquelas que já sabem que eu posso falar, não sei escrever, mas eu posso falar e pedir para abrir uma coisa que a gente quer. Então, não é isso que é o principal, o principal são os valores, o principal é você trabalhar a coragem de ter ideias criativas, você trabalhar o seu senso mesmo de vida, o que você quer na sua vida, onde está a sua motivação, o seu querer. O importante é trabalhar valores positivos para que aquela pessoa saiba construir de uma forma impactante e positiva. E aqui, quando eu uso a palavra positiva, é no sentido de crescimento de todos, fazer aquilo que tem que ser feito para o bem geral. Então, nós temos que trabalhar, são os valores nas crianças. E a partir desses valores, sim, elas vão construindo e consolidando seus conhecimentos. E a quarta parte são as funções executivas, para que a gente possa estabelecer de uma forma mais concreta aquilo que está no meu cognitivo. Como é que eu executo aquilo tudo que eu penso, que eu sou capaz de imaginar, de planejar. Às vezes, eu tenho algumas dificuldades, e essas dificuldades de ordem executiva precisam ser trabalhadas para que esse potencial, então, se coloque da sua melhor forma. Aqui ele está buscando os líderes da nossa sociedade. Esses líderes que vão fazer diferença no mundo. Então, ao iniciar o processo lá na teoria dos três anéis, quem são essas pessoas? Como trabalhar com elas? Como trabalhar seus valores? E chegar aqui nessa liderança para o futuro, eu estou me organizando para, naquele ponto ali do meio, desenvolver adultos equilibrados, felizes, pessoas competentes em suas próprias áreas. Então, são essas pessoas que vão ter o poder de mudar o mundo, mas, no fundo de tudo isso, está uma pessoa realizada, uma pessoa feliz. É isso que nós queremos. Quando você pergunta, o que você quer para o seu filho? O que você quer para a educação, se você é um professor? Todo mundo responde, eu quero que meu filho seja feliz, eu quero que meu aluno seja feliz. Como que eu chego a essa felicidade? Se não buscando a autorealização. Eu faço aquilo que eu gosto, no momento que eu mais gosto, da forma como eu mais gosto. E eu achei uma forma interessante de fazer isso dentro da sociedade, respeitando os outros, respeitando a mim mesmo, e podendo ser essa pessoa que vai fazer a diferença. Nesse livro que eu publiquei em 2018, essa teoria do Renzulli está bem explicada, foi só uma tradução do próprio material dele, então ele vai trazer essa educação em quatro partes para vocês que tiverem curiosidade. Solução 7, então, aí vem de um projeto pessoal, a partir daquilo que eu observei, que eu li, do que eu aprendi, eu então criei o projeto Pipocas, que é o programa de incentivo ao potencial criador do aluno superdotado, com a ideia de fazer ações amplas, que pudessem ser implementadas com o tempo, porque a gente nunca consegue fazer tudo ao mesmo tempo, mas que pudesse vir naquilo que eu já fazia na universidade, e junto ao Combras, de capacitar professores, mas também começar a capacitar pais, identificar e enriquecer os nossos alunos, continuar com esse trabalho a fomentar pesquisas, e com isso continuar a informar a sociedade, retirar as ideias errôneas, os mitos a respeito dessa área, num processo cíclico, que é a ideia do Pipocas, é que a gente nunca pare, porque a gente precisa fazer esse trabalho, e esse trabalho exige muito de todo mundo. A produção de publicação, de pesquisas, materiais instrucionais, então, houve um boom, eu acredito que a criação do Combras já que levou a esse desenvolvimento maior, para a produção e publicação desses materiais, muitas pesquisas foram feitas, respondendo a indagação de quem é o nosso aluno com altas habilidades no Brasil, e hoje a gente tem uma quantidade imensa de publicação na área, que eu não tive esse privilégio quando eu iniciei o campo. Sinto que eu pude inspirar pessoas também com aquilo que eu escrevi, Então, hoje não tem desculpa de você falar não conheço a área, tem algum livro? É só você colocar no Google altas habilidades, você vai ser apresentado a uma infinidade de livros dos pesquisadores que aceitaram esse desafio de desenvolver a área no Brasil. Eu fiz esses nove livros, Aquele segundo foi premiado com o Jabuti, em 2015. É um livro que traz os grandes profissionais da área no Brasil, cada um colaborou com o capítulo. Essa proposta, ela foi muito aceita, foi muito difundida, eu acredito que traz alguns textos básicos que são importantes para a gente entender as altas habilidades. Na parte de baixo, são os livros que eu desenvolvi para desenvolver a criatividade, com a ideia de que eu preciso desenvolver nas crianças, primeiro, um autoconceito positivo, elas precisam se amar, elas precisam gostar de quem elas são, elas precisam se entender nas suas habilidades. E a partir do momento que eu me aceito, eu começo a acreditar nas minhas ideias, acreditar que as minhas ideias podem fazer diferença. E aí a gente, então, inicia o tratamento, o trabalho com criatividade, a partir desse referencial. Eu sei quem eu sou e eu posso produzir boas ideias. E quais são as técnicas para ajudar essas crianças a produzir boas ideias? Então, iniciou com o livro Toque, Toque, Plim, Plim, depois veio para o Cabrum. Existem hoje vários livros que continuam essa ideia de desenvolver a criatividade, e ela é a base dos trabalhos que eu faço hoje no meu instituto. Uma solução também que eu trago como muito importante no ano passado, que foi aprovação em dezembro de 2023, pelo Conselho Nacional de Educação, de um documento produzido por mim, pela Vera, pela professora Cristina Delu, e que foi, então, colocado em audiência pública, em, se não me engano, setembro, outubro de 2023. E no início desse ano, então, a gente já teve essa homologação. E a gente está aguardando agora a homologação do MEC. Então, foi um trabalho que nós ficamos quatro, cinco anos desenvolvendo, na presidência da professora Sueli. E, a partir desse trabalho conjunto, a gente ofereceu quais seriam as diretrizes que poderiam ser utilizadas em cada estado, num olhar de grupo, de país, para as altas habilidades. Então, acho que vale a pena vocês também darem uma olhadinha nesse parecer. E, em 2020, eu criei o Instituto Virgolin. Ele começou tímido, eu fazia a parte clínica de avaliação, tinha uma pedagoga que fazia avaliação pedagógica, e uma pequena salinha, em Brasília. No ano seguinte, nesse próprio ano, eu abri em janeiro, fechei em março, com a pandemia. Depois, a gente foi criando forças novamente para continuar. Isso aqui foi o meu trabalho pós-aposentadoria da UNB. E, no ano seguinte, em 2021, eu aluguei um terreno de chácara, e aí eu entendi a importância do trabalho que eu estava fazendo para a nossa comunidade, como ele poderia ser incluído naquilo que eu chamo de as vogais do Instituto Virgolin. A gente faz a avaliação, a gente faz o enriquecimento, então, é um espaço que, ao mesmo tempo, tem clínica, tem a parte educacional. Então, no enriquecimento, eu tenho um momento grupal onde nós vamos trabalhar a identidade superdotada, a criatividade dessas crianças, a tomada de decisão, as funções executivas, tudo são trabalhadas lá, com as pedagogas e psicólogas, que dão o apoio a esse trabalho grupal. E, durante a semana, a gente faz as mentorias, que seria esse trabalho do tipo 3, projetos voltados àquilo que a criança quer desenvolver dentro da sua área específica de interesse. Então, os mentores são pessoas altamente qualificadas. Meu mentor em matemática, além da graduação em matemática, ele tem uma pós-graduação em astrofísica. E ele trabalha com a criança de 4 anos, assim como a de 15, ou adulto, com a maior facilidade. A minha mentora em escrita criativa é advogada, escritora, jornalista, arte-terapeuta e psicodramatista, e também trabalha com crianças pequenas quanto as grandes. Então, eu venho com esse diferencial na contratação de especialistas. Não é apenas uma pessoa que fez um curso ou que gostou da área, mas tem que ter qualificação para trabalhar com as altas habilidades. Eu faço também intervenção, que é tudo aquilo que eu preciso fazer para elevar as áreas fracas da criança, que não é o meu objetivo, o meu objetivo maior é o enriquecimento, mas eu preciso trabalhar aquilo que, de alguma forma, pode ajudar esse potencial a desenvolver. Então, eu vou ter o psicólogo, o pedagogo, o professor, especialista, o nutricionista, etc., com a colaboração mais atual da professora Vera e da irmã dela, que é Fono, a Ana Lúcia. Então, a gente faz um trabalho mais amplo. Eu só não tenho médico, não tenho TO, mas, aos poucos, a gente vai chegando lá. Faço a orientação de cursos para qualquer profissional da área da educação e da saúde. Dou os cursos. Hoje em dia, a gente tem o curso Pipocas, o curso Papais, o curso Pipas, que é para adultos superdotados, e fazemos a orientação de escolas nos projetos de clínica e nos projetos escola. E a união disso tudo para a saúde mental, onde eu conto que o projeto sendo colocado junto à natureza, gente, ele se reveste de uma outra importância. Ele traz realmente a ideia de que eu estou no lugar certo, e eu gosto de brincar assim, se eu não tenho um serviço aqui para as altas habilidades, eu vou inventar, desde que os recursos ajudem. A ideia é tudo, que seja ali um local onde qualquer pessoa que esteja dentro da área de altas habilidades encontre a sua resposta. Seja o pai, seja a criança, seja um professor, seja um gestor, seja um empresário, é ali que a gente vai achar essas respostas. Por que eu estou trazendo uma coisa tão particular? Porque isso tem que inspirar, gente. É para inspirar pessoas. É para inspirar no sentido de que, depois de 30 anos trabalhando na área, essa é a solução que eu apresento como aquela que eu considero adequada, e que eu acho que, com o tempo, a happy face também pode encampar. Quero trabalhar aqui com vocês hoje os fake news da superdotação. Usei essa palavra por ela ser mais, atingir um potencial, pessoas mais jovens, atingir numa linguagem que todo mundo entende, porque hoje a gente entende na pele o que são as fake news, o que elas trazem para nós, de dificuldades. E dentro das áreas de altas habilidades, a gente tem falado muito de mitos, ideias errôneas, mas é exatamente isso. Você acredita numa coisa que não é real. E isso começa a fazer parte da nossa sociedade, da nossa visão de altas habilidades, e de repente está impactando e impedindo essas crianças de serem vistas, de serem incluídas em sala de aula, de serem melhor acolhidas em suas famílias, e de se transformarem naquele profissional que o nosso país tanto precisa. Então vamos combater essas fake news. Então eu trago aqui para vocês algumas informações, quem já é da área, me desculpe, a gente está voltando por coisas muito básicas, me deu um trabalhão fazer esses slides, porque há muito tempo que eu não falo do básico do básico. Então eu quero voltar a pensar nisso. Olha quantos mitos que eu vou falar aqui hoje. A criança é aquela que vai bem em tudo, vai sempre bem em tudo, sempre tira boas notas, aprende sem esforço, vai se desenvolver sem apoio, não pode saber que é superdotado, não precisa de um currículo diferenciado, uma vez superdotado, sempre superdotado. E outras coisas que eu vou trazendo a partir daí. Mas todas são fake news. Vamos ver como trabalhar cada uma delas. Apresento o meu netinho mais novo. Esse é o Matheus. O Matheus hoje, ele tem um ano e meio, ele sabe todo o alfabeto, ele sabe os números até 20, ele sabe as formas geométricas, fala em polígono, em hexágono. Qual o jeitinho dele que ainda não sabe falar tudo que ele está pronto para falar? Então, eu quis abrir com ele pensando assim, como é importante a gente entender essas habilidades, não é uma criança autista, porque muita gente fala, nossa, esse foco exagerado em letras, isso aí é autismo. Não é uma criança autista. Mas é preciso que a gente, e eu espero chegar a poder falar isso tudo, eu falo muito e às vezes pode até não dar tempo, mas de chegar a desenvolver com vocês essas ideias de quem são essas pessoas com altas habilidades, desde o iniciozinho, quando a gente tem ali uma educação precoce. Quando eu começo a ver, eu não vou dizer para vocês, olha, ele é um menino com superdotação. Eu vou dizer para vocês, ele é uma criança que tem muito potencial, e que tem um diferencial cognitivo para as crianças da idade dele. E que agora, o que nós vamos fazer? Só resta a gente desenvolver esse potencial. Sabemos que a superdotação se dá em todos os grupos sociais, raciais, étnicos, em todas as áreas do conhecimento e em todas as idades. Eu posso falar do superdotado bebê, muita gente fala assim, mas vocês avaliam crianças a partir de que idade? Da idade que você me trouxer. Por quê? Nós, como psicólogos do desenvolvimento, eu vou saber aquilo que é típico de uma criança naquela idade e o que não é típico. E a partir daí, o meu olhar se torna diferenciado. Assim como na pessoa mais velha. Não é porque você cresceu que você deixou de ser superdotado. Então, é isso que é importante. Mas é um grupo muito heterogêneo. Aquilo que a gente fala normalmente de uma criança pode não dar certo para outra criança. Por isso que muitas vezes a gente, como pais, você quer trazer, olha, meu filho é assim, mas nem todos os filhos são da mesma forma. E nem tudo que eu trouxe para uma criança vai dar certo para outra criança. Mas vai inspirar. Vai mostrar que, olha, temos capacidades diferentes e vamos observar essas capacidades diferentes. Elas vão se diferenciar pelos seus interesses, pelos seus estilos de aprendizagem, tem níveis de motivação diferentes, tem autoconceitos diferentes, algumas vão ter algumas características de personalidade que vão ser favoráveis, outras não. Algumas vão ter necessidades educacionais bastante diferenciadas daquelas da população típica. Então, veja, a gente faz essas tabelinhas mais para trazer o olhar de vocês. Por acaso, vocês conhecem alguém que tem essas características? Não precisa ter todas. Alguém que, de alguma forma, quando você começa a ver e fala, tem essa, tem essa, tem aquela, comece a olhar de uma forma mais aguçada para essa criança, para você perceber se não seria o caso de a gente avaliar. Então, o vocabulário é muito comum da gente ter criança que começa a falar muito cedo. Se a gente pegar as meninas, elas vão ter um vocabulário mais avançado que os meninos, em idade mais terra. Depois, eles vão equalizar. Mas o vocabulário é importante. Considerar, eu vou ler assim na coluna, tá, gente? Interesse por desafios, quanto mais desafiador, melhor. Interesse e facilidade e rapidez na aprendizagem, que é uma das formas de a gente entender a superdotação. Tem ideias complexas e incomuns para a idade, às vezes com uma profundidade que você não está esperando. Alto nível de energia, crianças que não param, aquelas que estão sempre falando ou agindo de uma forma de movimento. Curiosas. Passam muito tempo motivada com tema e atividades do seu interesse. Inquietação por temas e assuntos complexos. Se for, a gente fala brincando assim, para que simplificar se a gente pode tornar mais complexo? É assim que pensam as altas habilidades. Inquietação, criatividade, pensamento divergente e original. Empatia e preocupação com os sentimentos dos outros. Aqui eu vou ter grandes diferenças em quando é que uma criança se torna mais empática, mas eu quero dizer, chama a atenção quando você percebe uma empatia muito cedo no desenvolvimento. A capacidade de liderança, aquela criança que chega e dá as ordens, que fala, vamos brincar assim, agora todo mundo fazendo tal coisa, que te dá os roteiros prontos do que você vai falar, com quem você vai falar. E lidera. Boa memória. Raciocínio abstrato, verbal ou numérico. Às vezes elas têm as três, às vezes elas se destacam mais de um tipo de raciocínio. Às vezes gosta de trabalhar sozinho, é autodidata. Irritação pela rotina e desmotivação escolar em alguns tipos de crianças. Grande sensibilidade e senso de justiça muito desenvolvido, que é certo, é certo, que é errado, é errado, e ele vai ser um justiceiro. Prefere a companhia de pessoas mais velhas, porque os mais velhos têm um desenvolvimento cognitivo que vai levá-lo a ter mais curiosidade, a saber mais de um campo. Inclinação ao perfeccionismo e autocrítica. E isso é uma das coisas que a gente tem que trabalhar muito, esse perfeccionismo, essa coisa de não poder errar. Destaca-se dos seus pares em pelo menos uma área do conhecimento. Não precisa se destacar em tudo. Em alguma coisa, ele tem um desenvolvimento mais acelerado. Em alguma coisa, ele tem uma facilidade e uma rapidez maior de aprender. Muitas vezes, eles aprendem, não que eles vão usar o cérebro de uma forma diferente. Ele precisa do cérebro todo para ele pensar. Mas ele vai ter estilos mais preferidos de aprender. Alguns gostam de aprender mais pela área visual, outros pelo auditivo, outros são mais verbais, outros gostam mais de usar o corpo, são crianças que expressam com mais facilidade pela área física. Outros são lógicos, vão gostar do passo a passo, de você entender as coisas com princípio, meio e fim. Outros são mais sociais. Eu aprendo melhor quando é em grupo, quando eu faço uma atividade com mais alguém, quando eu compartilho um trabalho, por exemplo. E outros, não, sou autodidata, gosto de trabalhar sozinho no meu ritmo, da minha forma. O Gartner, ele tem se destacado, principalmente no Brasil, que aqui a teoria dele foi muito bem recebida, desde a década de 80, mostrando que a nossa inteligência não é um aspecto único e imutável. A inteligência, ela pode ser vista como de várias formas. Então, esse cérebro, que é um cérebro mais desenvolvido, ele vai ter preferências para mostrar melhor uma determinada área. Então, às vezes, a minha preferência é na área musical, outras vezes é na área interpessoal ou intrapessoal. Eu posso ter uma inteligência mais destacada no espacial. A minha espacial é péssima. Eu me perco com facilidade. A área corporal sinestésica, que é a capacidade de mostrar um movimento maior do corpo, ou específico, por exemplo, um bom cirurgião tem que ter essa inteligência corporal. Uma habilidade linguística ou lógico-matemática, que são aquelas que normalmente aparecem nos testes, na avaliação das altas habilidades. Uma inteligência naturalística, sua capacidade de se interagir mais com o ambiente. E ele ainda fala de uma nona habilidade, que seria a espiritual, sua capacidade também de se envolver em assuntos espirituais de uma forma mais profunda, e de ter uma conexão espiritual que possa, inclusive, dar sentido à sua vida, como você colocou agora no início, pastora. Porque é importante que a gente também fale das pessoas que têm essa conexão e vai usar essa conexão como forma de você entender o mundo, explicar o mundo e agir no mundo. Ele não chegou a desenvolvê-la como uma inteligência separada das outras, como ele queria, mas em alguns artigos mais recentes, ele falou sobre a pressão que ele sentiu no mundo, onde as pessoas levam a questão do espiritual muito voltada para a religião. E ele quer mostrar que isso não tem a ver com religião, tem a ver mesmo com a espiritualidade. É interessante, a Cristina Delu fala sobre isso, tem palestras importantes sobre a questão espiritual, e eu acho que a gente precisa ter mais coragem de trabalhar essa área, independente de qual seja o credo de cada um. São alunos que aprendem com rapidez e facilidade, então, rapidamente, ele vai dominar o conceito daquela área, as atitudes necessárias para se desenvolver, quais os procedimentos que a área exige para que você se desenvolva. E na legislação, que é uma cópia da legislação americana de 1977, que é quando o relatório do Marland foi colocado ao mundo, era um psicólogo que foi contratado pelo Ministério da Educação, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, e fez um relatório que foi o primeiro, pelo menos no mundo ocidental, a ser conhecido, que vai dizer quem são essas pessoas com altas habilidades que você, professor, tem que olhar dentro de uma sala de aula. E aí ele traz as várias aptidões, as várias capacidades, seja na área intelectual, seja numa área acadêmica específica, seja na criatividade, seja na liderança, nas artes, as mais variadas artes, e também nos esportes, e na área psicomotora. E com isso, eu gosto muito de sempre trazer essa definição, apesar dela também ser mais antiga, mas ela vai mostrar que você precisa ter esse olhar mais amplo sobre altas habilidades. E também ver que as altas habilidades, sim, podem ser desenvolvidas quando a pessoa está mais velha. Ela tinha um potencial, esse potencial nunca foi trabalhado da forma como ela queria, no caso da Cora Coralina, ela fala, em um de seus textos, que ela foi, durante muitos anos, ela apenas usou os seus dotes para aquilo que a família precisava. E quando o marido morreu, ela já tinha, chegando perto de 60 anos, ela falou, bom, vou trabalhar minhas habilidades de poesia. E aí começam a publicar os textos dela. Então, eu não vou dizer que, ah, ali nasce a pessoa, de uma hora para a outra, ela se tornou uma pessoa com um altíssimo talento linguístico. Não, esse talento existia, apenas ela não teve oportunidade de colocar em ação. E aqui é importante a gente também tirar alguns mitos a respeito do estilo. Tem gente que diz assim, olha, e eu recebo muitos pais que às vezes vêm trazendo que a criança leu muito cedo, e eles fazem questão de falar, mas eu não ensinei, eu não peguei a criança e falei, vem cá para você aprender o ABC, como o meu netinho, por exemplo. A gente não parou para ensinar. Mas o que eles fazem? Eles aprendem por observação, pelo autodidatismo deles. No caso do meu netinho, foi vendo a Mariana na galinha pintadinha, contando os números, e depois vem falando das letrinhas e as musiquinhas. Gente, galinha pintadinha, para mim, foi a melhor invenção desse século. Quem não gosta é porque virou adulto, esquece de se olhar no olhar daquela criança de um aninho, que ama as musiquinhas, que trouxeram, então, de volta toda a nossa tradição oral, e trouxeram em forma de música, de desenho que agradam muito as crianças. Então, eu vejo o poder pedagógico dessas atividades que são dadas às crianças pequenininhas. Então, não é que você precisa aprender de forma autodidata. Com ajuda ou sem ajuda, você chegou naquele patamar, e é isso que é importante. Com esforço ou sem esforço, que esse é outro mito. Ah, ela é só esforçada. Ela se esforçou, estudou muito, passou para o primeiro lugar em medicina. Não é altas habilidades, é apenas porque ela se esforçou. Então, tem algumas pessoas que vão precisar se dedicar mais. Outras, menos, porque a via de aprendizagem é diferente. Talvez aquele pai que tenha falado isso, ah, ela é só esforçada, está vendo que ela precisou muito tempo de ler o material, porque ela queria memorizar. Essa é a via de entrada dela. E outra criança pode memorizar pela via auditiva e não precisar da leitura. Ela sentou ali, alguém falou, e, puf, a memória auditiva dela chegou primeiro. Então, às vezes, o leigo não percebe de onde vem essa habilidade. Mas ela veio de algum lugar e ela apareceu ali. Algumas crianças vão ter uma atenção concentrada. O professor fala em sala de aula, ele não presta atenção. O que ele está querendo? Que a criança olhe nos olhos dele e fique lá igual um robozinho prestando atenção. Isso desconcentra algumas crianças. Ela não pode te olhar. Ela vai fazer um monte de coisa, enquanto aqui a habilidade auditiva dela está funcionando. E aí, se você perguntar, ela fala tudo o que você falou ali, mesmo sem olhar para você. É o estilo dela, o tipo de atenção, que pode ser concentrada, pode ser dividida, pode ser seletiva, pode ser alternada. A gente vê isso na avaliação psicométrica. Qual é o tipo de atenção que a criança tem? E ajuda o professor a direcionar o trabalho para ela em sala de aula. Tem gente que gosta de fazer uma coisa de cada vez, que aqui eu presto atenção no que eu estou fazendo. Outras são multitarefas, multitasques. Então, eles vão fazer as coisas tudo de uma vez só. Muitas mães são assim. Outros vão ter uma capacidade mais reflexiva. Outras vão ser mais impulsivas. Vão chegar e dar a primeira ideia deles. Outros falam, não, espera aí, nem vou chegar. Já viram aquelas crianças que chegam em um lugar e primeiro ela observa. Fica ali escondida, se é pequenininha, fica escondida nas pernas da mãe, olhando o ambiente. Eu chamo essas meninas de anteninha parabólica. Elas olham tudo, tudo, tudo. E só lá pelas tantas é que ela fala, bom, o lugar é seguro, eu posso ir, tem criança que eu vou gostar de brincar, e ela solta e vai brincar e não tem problema algum. Às vezes a gente fica impactada e fala, nossa, ela está com vergonha. Deixa, deixa a criança, porque ela está usando esse scanner dela para ver esse ambiente e ver que hora que ela pode se colocar ali. Então, são estilos dessas pessoas. Será que a superdotação é um dom? Com certeza, as habilidades genéticas são importantes. Elas aparecem nas crianças. E da mesma forma, se você tem irmãozinhos, você vai ver que em cada um, essa criança tem irmãozinhos, em cada um, essa habilidade vai aparecer de forma diferente. E muitas vezes, o mais comum é você ter um filho altamente acadêmico, geralmente o primogênito, que aprende com você, e que quer tudo, e é muito curioso, e tem ali dois adultos dando apoio para ela, beleza. Aí você vai ter o terceiro filhinho, que é nada disso, que é completamente caótico, que vai gostar de esporte, que não vai gostar nada do que o primeiro gosta, e o do meio é aquela miscelânea entre um e outro. É só uma caricatura, não é, gente? Porque você tem gente de todos os estilos. Aqui é importante ver que a sua genética, ela não vem trazendo uma capacidade que vai se dar igualmente nas três crianças. Cada um vai entender, e aí entra a questão do ambiente. Se um determinado lugar já foi ocupado por uma das crianças, a outra quer outro lugar, porque elas estão competindo ali pelo amor dos pais. E como é que eu me destaco mais? Como é que eu recebo mais atenção? Aquele ali já sabe muito da parte das letras, das músicas, da memória. Aquele lá já está pronto. Então, eu vou para uma outra área que não vai envolver essas competências, mas vai garantir o meu lugar. É um pouco assim que eu penso. Aqui é só uma provocação para vocês. Eu nem sei se esse filme ainda continua disponível em algum canal de streaming, vocês vão conseguir achar. Mas ela traz essa ideia de que a gente pode desenvolver nossas reflexões sobre o que é genético, o que é ambiental. Nesse primeiro filme, ele vai trazer a Susan Polgar, que é uma enxadrista, uma mestre de xadrez maravilhosa, e que foi criado por um pai psicólogo, em que falou assim, eu quero ver se eu posso criar um filho superdotado. E aí, desde o dia que a criança foi capaz de pegar um jogo de xadrez, ele pôs na frente dela e ensinou. Você vai ser a melhor enxadrista do mundo. E começou a fazer um treinamento rigoroso com a criança, e ela respondeu muito bem. Por que as crianças respondem bem? Porque vem um afeto. O papai quer tanto, o papai está tão junto de mim. Ele me ama pelas coisas que eu sei fazer. Claro que a criança quer corresponder. Então, esse filme traz um pouco assim. Será que ela se tornou essa pessoa com altas habilidades, no xadrez, pela genética? Ou porque o pai realmente fez essa diferença? E aí vai para o segundo filme, que traz a história do Mark Hill, que era uma criança que, aos dois anos de idade, já exposto em uma educação musical, porque a mãe também tocava piano, tocava violino, etc. A mãe trouxe ele para aquele método Suzuki, ele iniciou com o violino, depois ele vai para o piano e se tornou um gênio musical. Eu posso usar essa palavra de boca cheia, porque é isso que o Mark se tornou. O filme traz ele pequenininho, começa com ele aos cinco anos, a família cantando parabéns, mas não era aniversário dele, era porque ele chegou num desenvolvimento físico importante, que a mãozinha dele já abria, ele conseguia tocar algumas notas diferenciadas ali, para ele tocar um concerto número tal, de não sei quem, que ele já conseguia. Então, nossa, que parabéns, você já chegou lá. E a gente tem um terceiro filme mais provocador ainda, que traz as crianças com síndrome de Asperger. Então, ela tem altas habilidades. Claro, isso aqui veio com ela no nascimento. Algumas dificuldades também vieram com ela no nascimento. E aí, o que esse ambiente fez? Como é que essa criança se revela? E aí a gente tem a história do George Widner e outros. Ele, por exemplo, vocês vão lembrar, talvez, quem é mais velho, daquele filme Rain Man, e tinha o Kim Peek. O Kim Peek foi uma pessoa extraordinária. Eles, na época, chamavam de savan, idiota savan, que em francês significa idiota sábio. Ainda bem que essas nomenclaturas foram mudadas com o passar dos anos, mas que hoje seria o mais próximo, que a gente diria, do Asperger. O Kim Peek, ele inspirou o Tom Cruise para fazer aquele filme muito antigo, que eu esqueci o nome, mas que falava sobre... Ah, Rain Man. É o Rain Man. E, a partir desse filme, ficou muito claro que existem pessoas que têm essa potencialidade maravilhosa e que você não sabe como conduzi-las em função de um transtorno que também existe. O George Widner é aquele que sobrevoou uma vez a cidade de Londres e ele desenha de volta tudo o que ele viu no caminho dele. Então, hoje, as obras dele estão em museus, maravilhosas, de um detalhismo que você não consegue imaginar como é que essas pessoas chegaram aí. O que a gente sabe hoje é que é uma mistura de gene e ambiente. Hoje, existem mais estudos de genoma para mostrar que existem indicadores de altas habilidades em alguns genes. Existem estudos sendo feitos a esse respeito. Mas, gente, os genes mostram propensões. eles não mostram determinismo. Quando você sabe que você nasceu em uma família onde a mãe teve câncer, a avó teve câncer, o tio teve câncer, há uma possibilidade de você desenvolver o câncer. E aí, o que você faz? Começa a trabalhar muito cedo com indicações médicas, com prevenções para que aquilo não se desenvolva. E pode, muitas vezes, não se desenvolver no seu período de vida. Então, nós vamos ter que lembrar disso. O que é inato no desenvolvimento? Primeiro, a gente tem um cérebro diferente. Esse cérebro, a sua fisiologia é diferente. Ele vai ter um maior volume cerebral em algumas regiões, um aporte de sanguíneo maior. Ele vai ter mais conectividade entre as regiões do cérebro. Vai ter um aumento dessa ativação cerebral. Então, são crianças... É um cérebro que propicia mais sinapses. E uma vez que esse caminho de aprendizagem foi consolidado, ele aprende, então, esse cérebro aprende a usar caminhos mais curtos, mais objetivos e, portanto, mais rápidos para chegar a determinados locais. Ele vai ter, no início, a matéria cinza é mais espessa na criança. Depois, quando ela vai chegando perto da adolescência, inverte. Aí a matéria branca se torna mais volumosa, vamos dizer, e a cinza menor. Tem umas informações bem interessantes, se eu não sou da área. São coisas que eu leio e vejo, nossa, a neuropsicologia, a neurociência é que vai trazer as respostas que precisamos para as altas habilidades. E também nós vamos ver maior sensibilidade sensorial. É um cérebro que, sensorialmente, é mais rápido e vai ter um aumento das áreas cerebrais associadas ao processamento emocional. E aí nós vemos também a capacidade de serem pessoas sensivelmente diferentes na área emocional. Isso que é inato. Curiosidade, processamento neuronal, percepção aditiva. Então, ela não nasce pronta. Você não diz, ela já nasceu com o dom do piano. Mas ela nasceu, para ser mais objetivo, com uma percepção para a música, uma percepção auditiva diferenciada. E se você dá oportunidade para ela trabalhar essa percepção, esse talento inato da percepção se torna, então, direcionada para a área da música e nós vamos ser um músico. As diferenças de temperamento, porque, às vezes, é mais fácil você ver altas habilidades em crianças que também têm um temperamento mais fácil e talvez mais difícil naquelas que têm um temperamento difícil. Tendências psicomotoras de agilidade, destreza, prontidão, energia também são genéticas. E as supersensibilidades, que eu quero falar mais para frente. Todo superdotado é um gênio? Essa é outra fake news. A terminologia tem sido muito estudada, porque quando a gente fala superdotado, esse super da palavrinha leva a essa ideia do super-homem, do superpoder, das super mil coisas que a Marvel descobriu, e veio trazendo para a gente como uma metáfora das capacidades humanas. A gente também tem o termo dotado, que diz algo que é dado por Deus, que é inato, mas que não considera os efeitos do ambiente. Então, não é que não tenha, mas é que a gente falar só disso, nós vamos esquecer que existe outra partezinha nessa equação. A partir dali, do final da década de 90, principalmente o Conselho Europeu, traz uma questão de altas habilidades. Então, cada país vai usar um nome diferente. Então, a Europa gosta de usar altas habilidades, e aí isso foi incorporado aqui. Não, esse é um termo interessante para a gente usar. E veio ali também com a questão da barra, que ainda vamos falar disso. Essa é a minha proposta teórica enquanto pesquisadora. Eu uso altas habilidades e superdotação. Por quê? Para ser coerente com o próprio modelo do Renzulli, ou com a visão americana, que é de onde vem o modelo que eu sigo, que falam de gifted and talented. Eles não falam gifted barra talented, ou gifted or talent. Eles falam and, que quer dizer o E. Então, eu utilizo o termo altas habilidades para enfatizar as questões da cultura, da aprendizagem, da família, aquilo que a criança traz para o seu cognitivo, que é aprendido, mas levando em consideração o termo superdotado, que são os aspectos inatos e genéticos da inteligência e da personalidade. E por isso eu uso a grafia com o E, e não com a barra e não com o O. Isso é uma licença do teórico. O MEC ainda utiliza a barra em função dos documentos que foram produzidos no início desse século e que ainda não mudou. Mas a gente, a professora Delu, por exemplo, gosta de usar O e eu gosto de usar E. Então, fica no gosto. Há uma desinformação sobre o que é precoce, prodígio, superdotado, gênio, é tudo a mesma coisa, não é? A precocidade é aquela habilidade que você especificamente desenvolve antes da hora, ou seja, todo mundo vai chegar naquele ponto, dadas as condições adequadas de temperatura e pressão. Mas o precoce vai desenvolver mais cedo. Os outros vão desenvolver um pouquinho depois. Aqui tem um bebezinho. Seis meses. Isso foi uma reportagem na Inglaterra, falando sobre Freya, que pulou o estágio de engatinhar e ela ficou de pé enquanto segurava os dedinhos da mãe para se equilibrar aos quatro meses de idade. Hoje, aos sete meses, anda com firmeza e facilidade. E aí, os vídeos mostrando a menininha de sete meses correndo para todo lado. O que a maioria da população vai fazer com um ano e três meses. O prodígio já é diferente. Não quer dizer que ele vai ter uma habilidade que qualquer pessoa teria. Essa habilidade dele é ao nível de um adulto, de um adulto que passou pela... Dizem que a gente precisa de mil horas dentro de um determinado campo, que daria por aí uns dez anos, para você se tornar um expert em uma área. Então, o prodígio é essa pessoa que transforma esses dez anos em poucos anos, em que ele vai chegar naquele estágio com muito menos prática ou tempo de dedicação do que aquele adulto. E aqui eu trago de novo o Mark Yu, dessa vez tocando no Albert Hall, acho que foi na Inglaterra, em Londres, com o Leng Leng, que é um pianista chinês maravilhoso na área clássica. E aqui nós vamos falar dos gênios quando a gente estiver se referindo àquelas pessoas que transformaram o mundo por suas realizações criativas, que deram contribuições positivas para a humanidade, que elevaram o conhecimento humano, as ciências, a tecnologia, a cultura, as artes, a patamares inusitados. Então, nós vamos falar antes do Pelé e depois do Pelé, antes do Beethoven e depois do Beethoven, até os humanistas. Então, o que seria o mundo se a gente não tivesse escutado a Madre Teresa de Calcutá, não tivesse escutado um Gandhi, um Martin Luther King, que lutou pela mudança dos nossos vieses, dos nossos preconceitos. Todas essas pessoas, em suas áreas específicas, marcaram o mundo. Esses são os gênios. Então, me incomoda quando a gente vê um jornalista chegando e falando aquele menino é um gênio, ele não é ainda, ele vai ser um dia. Mas não vamos usar ainda essas palavras e isso é o que a academia está nos mostrando. Então, também pensando nos gênios, eles não nasceram prontos, gente. Eles também passaram por oportunidades, eles tiveram vieses no seu desenvolvimento, mas tiveram pessoas que seguraram na mão e falaram, vamos por esse caminho ou vamos por aquele. Eu gosto de pensar que Einstein teria perdido os seus anos de universidade se ele não tivesse uma namorada que dizia para ele assim, hoje você vai ter que fazer uma prova, que se você não fizer a prova, você não passa. E ele está lá no laboratório dele, pensando em mil coisas, não está aí para as coisas do dia a dia, para aquilo que tem que ser feito, para prazos, para não sei o quê. Isso tudo tem que ocorrer graças a uma rede de ação maior, falando do Einstein. Então, não só os gênios são superdotados, nós estamos falando de superdotação para todas essas que eu dei exemplos aqui. Tem altas habilidades, é talentosa, mas não é superdotada. Então, de que eu estou falando ainda quando eu falo do talento? Eu estou falando de altas habilidades, gente. Então, vamos apresentar para vocês que não conhecem a teoria dos três anéis. Ela vai trazer que as altas habilidades vão se desenvolver em um conjunto de traços que se interligam. E ele chama esses traços de habilidade acima da média, essa palavra muda muito, comprometimento com a tarefa, ou envolvimento com a tarefa, task commitment, e criatividade. Então, quando você tem esses três anéis bem desenvolvidos, você enxerga a superdotação. Mas isso não quer dizer que eu preciso dos três para iniciar um trabalho com a criança. Isso é um dos mitos que eu tenho visto mais recorrentes. As pessoas acham que eu preciso desenvolver. Ah, mas ele não é criativo, então não tem altas habilidades. Então, vamos chegar um pouquinho mais disso daí. Então, é essa interação trazida à tona numa situação específica. Quando é que eu vou ver os três anéis acontecendo? Quando há interação, quando a situação... Meu Deus, não vai dar tempo de eu falar nada, e já são 11 horas. Alguém me sinaliza aí a hora de parar. Que uma situação, um problema, vai criar condições para o processo criativo começar. Então, o Renzu lhe vê essas habilidades com uma possibilidade de se criar produtivamente alguma coisa que vai ter um impacto na sociedade. Isso vem da nossa própria ideia do que é criatividade. A criatividade, ela não é simplesmente... Ah, eu pintei meu cabelo de roxo, eu sou criativo. Para que serviu isso? O que mudou naquela pessoa? O que mudou na minha concepção de mundo? De que forma isso muda alguém? De que forma isso é útil para alguém? Então, o criativo, ele passa por alguns critérios. Para o Renzu lhe, quando a gente fala que a pessoa tem altas habilidades, ele, como um bom americano, e eles pensam muito nessa coisa pragmática, como que essa pessoa pode colaborar para o mundo? Como ela pode trazer esses talentos dela para modificar o ambiente dela? Habilidade acima da média não quer dizer que você precisa ter 130 em um teste de QI. Para quem entende um pouco mais dos testes, existe toda uma proposta na sociedade, na área da avaliação, que as altas habilidades sejam vistas como um QI acima de 130. Esse modelo não traz a noção do QI. Ela traz a noção de habilidades que podem ser destacadas. E eu não tenho um número para dizer que é exatamente isso que destaca. Quando eu tenho essa criança com QI acima de 130, claramente essas habilidades dela vão aparecer de alguma forma. Às vezes, com algumas dificuldades que talvez ela possa ter, nem sempre ela pode aparecer, mas na maioria das vezes vai aparecer. Às vezes, crianças que têm uma habilidade diferenciada, mas ela ainda não chegou nesse estágio de aprofundamento, pode não ser tão vista. Então, a gente tem que começar a falar de potencial e desempenho. Nós temos que falar da habilidade que aquela criança apresenta, que em boas condições ela vai desenvolver, e aí vai desenvolver esses três anéis, ou se eu não der condições para ela, ela vai ficar com aquela habilidade paradinha dentro dela, e ela não vai fazer nada. Lembra de volta da cora coralina. Vai ficar ali. Existe a habilidade? Existe, mas ninguém viu, ninguém percebeu, ninguém falou nada enquanto ela era criança, nem na escola. E vai falar depois, porque aí mudam as oportunidades. Então, quando a gente fala habilidade em cima da média, esse é o anel mais constante, porque ele está mais conectado aos traços intelectuais mais tradicionais. quando a gente fala de raciocínio, quando a gente fala de habilidades abstratas, eu posso estar falando disso também. Mas eu posso também estar falando de áreas específicas dentro de um domínio. Então, eu posso falar que ele tem altas habilidades no balé, na matemática, no desenho, na fotografia, na matemática, onde é que essa criança se desenvolva. Na criatividade, nós vamos falar aqui da capacidade de ser curioso, de ser original, de ser inventivo, de fazer as coisas do seu jeito. E muitas vezes, para fazer do seu jeito, para dar a sua assinatura naquela atividade que você está fazendo, a pessoa desafia a tradição, os limites, as regras. E essa pessoa desafiadora, eu acho que isso muito em função do tipo de educação que a gente também dá para as nossas crianças. Hoje a gente vê que os pais dão mais oportunidades das crianças falarem o que elas querem, como que elas querem. Na época dos meus pais, a gente pensar 100 anos atrás, eles tinham que bater na porta para pedir licença, para entrar no ambiente do adulto, e só vai falar se alguém deixou. Não é isso que a gente vive hoje na nossa realidade. Hoje as crianças estão em todos os lugares que a gente está. Claro que eu não estou falando de não ter limites, de interromper todo mundo e querer ser sempre o alvo das atenções. Isso faz parte da educação que a gente dá também. Mas hoje a gente tem crianças que querem saber por que existem aquelas regras. Qual a razão delas? Hoje a gente faz combinados. Porque se ela entender que você tem uma razão muito séria para ela tomar o banho antes do jantar, ela vai fazer. Porque se ela não entender, ela vai querer tomar o banho depois do jantar. Qual a diferença que se fez para ela? É só uma regra que os pais estão, às vezes, numa batalha que não é aquela que eu preciso travar. Então, a gente vai entender que humor, pensamento original, imaginação, estão ligados a essa personalidade, que é uma personalidade divergente e não conformista. E existem níveis de criatividade. Quando a gente fala da criança pequena, eu estou falando de uma criatividade ali do mini-C. Mini-C é o C de criatividade. É aquela coisa que a criança chega e fala e que muitas vezes nos surpreende. Nossa, que resposta bonitinha, que coisa interessante, que resposta original. É para ela, dentro do nível afetivo dela, ou daquela família. O pequeno C é quando você começa a descobrir uma habilidade e você faz aquilo para a sua comunidade mais próxima. Eu aprendi a costurar, vou fazer uma bonequinha de, sei lá, aprendi crochê, vou fazer uma bonequinha de crochê aqui para a minha família. Nossa, que lindo, que maravilha. Pode até vender seu trabalho, mas ele ainda está dentro do certo domínio. Quando você vai para o PRO-C, já é o nível profissional. Eu aprendi aquilo, eu fiz um curso, eu vou abrir um curso para dar sobre isso, eu vou inspirar outras pessoas a chegar aos resultados que eu cheguei. E o grande C, gente, é aquele que vai fazer a modificação na humanidade. Ali eu vou falar da teoria do Einstein, porque realmente ela mudou todo um paradigma mundial. E que é diferente do mini-C das crianças. Então, quando a gente fala, e você é criativo, as pessoas falam, ah, eu não, ah, não. Porque você está pensando no Einstein. Você não está pensando, eu sou mais criativa do que quando eu era menor. Eu tenho habilidades que agora são diferentes daquelas que eu tinha, não sou só cognitivas, eu tenho formas mais criativas de resolver problemas, etc. Então, é só uma questão de nível. Já o comprometimento com a tarefa é uma forma de motivação, mas é uma motivação refinada, dirigida para a área de interesse. E isso é muito importante nas altas habilidades. Porque a gente não fala de pessoas com altas habilidades motivadas para tudo. Eles são motivados na área de interesse deles, naquele lugar que eles gostam, naquela área que eles gostam. E é como você acordar e falar assim, oba, hoje eu vou para a academia, seis horas da manhã. Gente, tem gente que é super motivado para ir para a academia, seis da manhã. Outros vão dizer, você está doido? Eu, academia? De jeito nenhum. Então, onde te motiva é onde você vai incluir todos os seus esforços, toda a sua energia. Mesmo que seja na nossa criança pequena, o jogo. Porque tem pais que acham que ela está tão estimulada num jogo que eles acham que eu preciso tirar aquele jogo da criança. Eu preciso pôr limites, eu preciso ter uma organização, eu preciso ajudar essa criança a não ficar solta no mundo da internet, onde ela pode ser cooptada. Mas eu não posso proibir aquele jogo se eu sentir que é o local onde a criança mais coloca a energia dela. Então, a gente tem que falar sobre isso e trabalhar. Mas eu vou ser mais comprometido quando eu posso fazer escolhas significativas. Se você diz para a criança em uma sala de aula, você tem que fazer determinado trabalho. Como você quer fazer? De que forma você quer apresentar? Muito melhor do que todo mundo ter que fazer a mesma coisa, do mesmo jeito. E aí ela pode compartilhar os interesses. Ela vai obter o encorajamento do professor e percebe que as outras pessoas, principalmente na figura do professor, respeitam as suas ideias e acreditam nas suas capacidades. Então, o comprometimento com a tarefa, eles são contextuais, são situacionais, temporais. Significa que eu posso estar mais comprometido em uma determinada época da vida e menos em outra época. Ou, às vezes, comprometido em uma área que depois, puf, aquilo lá perdeu o interesse. Depende, então, de mais situações. Vejam, por isso que quando a gente fala dos três anéis, eu estou falando de capacidades que são mais estáveis, como é a capacidade acima da média, e vou falar de outras que vão depender do tempo, vão depender das pessoas, vão depender do interesse, da motivação, daquilo que eu quero fazer. Por isso, esses anéis podem ser diferentes. E aí eu penso que, para a entrada no programa, eu preciso de uma habilidade acima da média. Se eu estiver falando de um programa de AEE, onde que essa criança se destaca? Se eu não sei onde ela se destaca, a gente faz uma avaliação. Avaliação psicológica, psicométrica, ampla, que mistura fatores cognitivos, fatores executivos e fatores conativos de personalidade, motivação, que levanta suas habilidades de força, ela é muito importante para você entender a profundidade dessas altas habilidades, onde ele consegue se desempenhar bem, onde estão as suas dificuldades, e como a sua personalidade influencia em tudo isso. É assim que eu faço no Instituto Virgolin. E é assim que eu gostaria de ver uma boa avaliação sendo feita em outros locais também. Mas, às vezes, eu tenho que entender que muito mais do que essa habilidade acima da média, como que essa criança é impulsionada pela sua motivação dentro daquela tarefa. E como ela é capaz de fazer uma coisa diferenciada que não seja uma cópia igualzinha para todo mundo. Então, eu vejo os três anéis como meta a ser atingida para o desenvolvimento potencial, e não como necessidade para entrar em uma AEE. Se vocês são dos núcleos, ou dos centros de altas habilidades, vocês vão entender que, às vezes, essa pequena diferença na concepção faz a diferença de como vocês vão identificar a criança com altas habilidades e o tipo de trabalho a ser feito com ela. Eu tenho, então, que trazer esses três anéis. Vamos lá. O que é mais importante, além dessa própria concepção, é o próprio padrão xadrezinho que está ali atrás. Porque o que Renzulli quer dizer é a superdotação, gente, não se dá no vácuo. Não é simplesmente ali habilidade, achei aquilo na criança. Mas como essa criança está inserida nesse ambiente? Que tipos de práticas educacionais ela recebe? Isso é muito o que a Vera vai trazer hoje à tarde. Como que essas práticas educativas dos praes, dos professores, vão influenciar nessa superdotação que vai florescer? Como é esse ambiente? Ela tem o apoio da família, da escola? A família e a escola validam seus talentos? Ela tem um incentivo à curiosidade? Conseguem dar um ensino personalizado? Porque quando o ensino é massificado, a gente puxa todo mundo para a mediocridade, para a média. Não é isso que a gente quer no desenvolvimento de potenciais. Não quero ninguém medíocre. Eu quero todo mundo excelente. Então, esse ensino precisa ser personalizado. Nós precisamos achar o bom senso. Como que eu posso chegar mais perto possível de um ensino personalizado em uma sala de aula que eu tenho 30 alunos? Será que o caso é de se trabalhar essas bases? Bom, mas aí é uma outra discussão. E ter liberdade de escolhas dentro dos ambientes onde ela está, seja a família, seja a escola. E os fatores de personalidade, que são esses fatores que nós temos que influenciar para desenvolver. Também a personalidade é um construto construído na nossa cultura. Nós nascemos com um temperamento. Eu tenho um temperamento fácil. Eu tenho um temperamento mais reflexivo. Isso sou eu, Ângela. Outra pessoa tem um temperamento mais explosivo. Então, o que eu vou fazer com essa que nasceu com esse temperamento mais explosivo, mais forte, de querer as coisas na hora, etc.? Eu vou criar uma situação educacional que possa ajudar esse temperamento a ficar mais fácil, mais tranquilo. Daí, porque muitas vezes a gente fala que a criança precisa de estar em terapia. Não é a terapia porque ela é louca, porque antigamente psicólogo era para louco. Não, é a terapia que vai me ajudar a ter consciência de quem eu sou. Mas eu só tenho quatro anos, você está indicando terapia para o meu filho? Vou indicar terapia para o seu filho de quatro anos, porque ele vai brincar, ele vai fazer atividades lúdicas com alguém que tem esse olhar e que vai ajudá-la a ter consciência de como eu respondo as minhas emoções, de como essas emoções chegaram muito, de uma forma muito explosiva. Eu tenho como diminuir, respirar, buscar uma outra resposta, tentar não ser tão impulsivo. Isso vai sendo trabalhado por um psicólogo experiente e adequado. Eu vou trabalhar a coragem, a coragem de trazer minhas ideias, o carisma, porque faz diferença você ser carismático, você falar para um grupo e falar de uma forma mais empática, trazer aquilo que você tem que trazer de uma forma mais socialmente, mais aceitável. Eu posso desenvolver isso. A energia que você trabalha, como que é importante você desenvolver a sua motivação para trazer energia real para a área que você está trabalhando. A intuição, a necessidade de realização, a resistência à frustração, a percepção de si mesmo, são vários fatores que a gente vai precisar trabalhar, então, dentro desse prisma de que a personalidade faz diferença para que essa superdotação possa aparecer, possa se transformar em desempenho. Outra fake news. É superdotado, tem que tirar boas notas. O que que nos mostra a história? Muitas pessoas notáveis que foram grandes produtores de conhecimento tiravam notas baixas na escola, tinham dificuldades de aprendizagem ou foram considerados ineptos. Então, vamos falar um pouquinho dessas pessoas. O professor de música de Beethoven, uma vez disse que, como compositor, ele era sem esperança. Isaac Newton, que descobriu o cálculo, desenvolveu a teoria da gravidade universal, originou gravitação, originou as três leis do movimento, tirava notas baixas na escola. Um professor descreveu Thomas Edison como difícil de ensinar e mentalmente lento. Se não fosse a mãe, incrível professora que ele teve, ele não ia ter as mil e uma ideias para desenvolver uma lâmpada, por exemplo. Albert Einstein tinha dificuldades de ler e soletrar. Foi reprovado na matemática na quarta série. Poderia ser reprovado em outros momentos também, como eu falei, o foco, às vezes, dele não era no resultado que o professor queria, mas dentro da sua habilidade. John Kennedy recebia em seus boletins constantes observações de baixo rendimento e tinha dificuldades em soletrar. Walt Disney foi despedido pelo editor de um jornal porque ele não tinha boas ideias, rabiscava demais. Esse editor, então, tinha uma visão de futuro. Dr. Robert Jarvik foi rejeitado por 15 escolas americanas de medicina. Ele inventou o coração artificial. Tom Cruise. Eu trago o Tom Cruise na maioria dos meus slides porque eu acho ele lindo, então, sempre acho um jeitinho de colocar ele. Tom Cruise era disléxico. Enfrentou bullying de colegas que diziam que ele era lento e preguiçoso. E olha onde ele está. E esse é o Renzulli. As pessoas que marcaram história por suas contribuições ao conhecimento e à cultura não são lembradas pelas notas que obtiveram na escola, pela quantidade de informações que conseguiram memorizar, mas sim pela qualidade de suas produções criativas expressas em concertos, ensaios, filmes, descobertas científicas, etc. Então, a gente para, sim, para dizer, eu tenho condição de predizer se aquele aluno vai ser ou não vai ser efetivo, vai ter sucesso. Como é que eu defino sucesso? O que é sucesso para você? Para mim, é ser uma pessoa autorealizada. Para você, pode ser uma pessoa que tenha muito dinheiro. Para o outro, pode ser uma pessoa que ganhou muitas medalhas. E aí vai. Essa realização, ela vai ter que ser expressa de alguma forma. E é isso que a gente quer levar os nossos alunos a serem, a serem produtivos, a não guardarem para eles, porque eu tenho dificuldades, a não pensar, sei lá, às vezes eu penso no Van Gogh. Quantas dificuldades, talvez mesmo no terreno da saúde mental, a gente pode falar sobre esse grande gênio que não conseguiu levar, enquanto vivo, as suas obras para o mundo. Não porque ele não tivesse capacidade, mas ele não teve as oportunidades devidas. E essa oportunidade não era nem pelas pessoas da época, era mesmo pelo... por esse geigaste, que a gente chama, por essa visão de mundo sobre o que é a arte, por exemplo. O que era a arte que deveria ser vendida. Talvez a dele não cumprisse os critérios daquela época. Sei lá, a gente pode pensar de muita forma. Mas como que as nossas crianças de hoje podem ser realmente produtivas na nossa sociedade? Eu não quero criar uma criança para ser superfeliz, e ela é superfeliz e está tudo bem. Mas o quão ideal seria eu ser superfeliz e trazer uma diferença para o mundo? É isso aqui que eu acho que é importante. Tenho tempo de continuar ou é para parar? Então, tá. Então, lembrando que há dois tipos de superdotação. Essa foto é uma brincadeira. A velhinha está vendo aí o meu Lulu, aquele que eu mostrei lá na salinha de aula dela aos sete anos. Eu comprei um óculos e ele queria experimentar, e estava morrendo de rir, porque meu óculos para ler, como ele é redondo, ele desfocaliza tudo que é em volta. Ele faz uma lente assim no meio. E eu estava ali brincando, eu tirei essa foto. Só para ilustrar essa questão do acadêmico. O acadêmico, não que ele seja só acadêmico, mas é a pessoa que vai, talvez, trazer como características mais marcantes a sua memória, a curiosidade, aquela criança que não precisa de repetição, porque você falou uma vez, ela pegou rapidamente o conteúdo escolar ou aquilo que está sendo trabalhado para ela, que vai ter um ótimo raciocínio numérico ou verbal, não importa, mas vai colocar aquilo de uma forma bem proeminente naquilo que ela vai fazer. muitas vezes eles gostam muito de ler livros, livros técnicos, aquela que ganhou uma televisão, a maioria das crianças já vai nos botãozinhos para ver como é que funciona. E gosta de ler, para ver o que é que está escrito ali, de como é que deve ser feito, etc. Então, esse menino geralmente tira boas notas na escola. Geralmente é aquele que a gente identifica como altas habilidades, aquele é um ótimo aluno. Porque hoje, se vocês perceberem, os professores entendem muito o ótimo aluno como uma questão de comportamento. É aquele aluno que não me dá problema, é aquele aluno que é muito bom ter em sala de aula, meu queridinho. E, às vezes, você tem na sala de aula o outro perfil que o Renzuli chama de criativo produtivo. Não necessariamente ele vai ter as melhores notas, não necessariamente, ao fazer um teste de QI, ele vai ter um melhor score, mas são pessoas criativas, originais, que têm uma diversidade de interesses, que não gostam muito de repetições. Você repete até ele entender um conceito, depois ele quer a mudança desse conceito. Estou brigando aqui com esse microfone. Procura novas formas de fazer as coisas, pensa por analogias, usa o humor, gosta de fantasiar, imaginar. Não liga para as convenções. Encontra a ordem no caos. Então, aquela pessoa que vai produzir, quando você diz para ele, eu queria que você fizesse um trabalho, ele vai logo pensar em que formas diferentes ele tem para fazer aquele trabalho. Como que ele pode trazer a sua marca naquilo. Só que dentro de uma sala de aula tradicional, ele é disruptivo. Ele pode levantar para falar com todo mundo, porque ele está ansioso, ele tem muita necessidade, fala, e aí o professor fala, mas não pode ficar de pé, não é a hora de ficar de pé, não é a hora de falar. Se ele está no ensino à distância, muta o microfone dele. Então, são crianças que, às vezes, trazem um certo distúrbio ao meio. Mas o importante na escola é desenvolver esses três tipos. O escolar, o criativo, produtivo. E tudo isso é importante para as altas habilidades. Desde que ele tenha a liberdade de usar a sua forma preferencial. Só 3 a 5% da população é superdotado? Não. Aqui eu vou ter que pensar um pouquinho na forma que a gente concebe a inteligência. O termo, no início do século passado, dizia que era 1% da população, que atingia aquele patamar mais longinho ali da curva normal. Aquele patamar vai simbolizar um número muito pequeno de crianças. Hoje, para nós, nessa curva normal, tudo que está à direita é altas habilidades. Algumas vão ser uma habilidade mais típica, mais próxima à população típica, um pouco mais avançado do que a população típica, ou profundamente avançado em relação à população típica. O Stenberg, por exemplo, ele diz que a gente tem que aproveitar o melhor potencial quando a gente reconhece as formas de inteligência. Então, ele vai falar da inteligência analítica, que aquelas pessoas que têm a vontade, capacidade, e a melhor forma dela explicar as coisas é analisando, avaliando, julgando, comparando, contrastando. Esse é, talvez, esse superdotado mais típico que a gente vê. É o bem acadêmico. Mas você tem aquele que é mais criativo, que envolve a capacidade de criar, inventar, descobrir, imaginar, intuir, pensar de forma inovadora. Mas você tem aquele que tem a inteligência prática. Essa é a grande contribuição do Stenberg, de trazer que na nossa sociedade, no mundo real, eu tenho pessoas que, às vezes, não são capazes de nenhuma teoria mais aprofundada, não é tão analítico, também não é tão criativo de fazer as coisas de forma diferenciada, mas ele é prático, ele diz assim, o que tem que fazer? Eu chego em um ambiente e eu faço, porque ele tem as funções executivas, talvez, mais diferenciadas. E aí tem uma conversa com as múltiplas inteligências do Gardner, que é, então, nós vamos entender de que inteligência nós estamos falando. Se ela é superdotada, esse é meu outro netinho, gente, é o netinho do meio, o Antônio, um fofo. Se ela é superdotada, não precisa de mais recursos, pois ela vai ter sucesso de qualquer maneira. Eu acho que eu tenho trazido muito isso, ela não vai ter sucesso de qualquer maneira. Pega essas crianças que são profundamente superdotadas, a sala de aula para ela é um tédio, porque se ela entendeu aquilo muito tempo antes do professor trazer, o que ela está fazendo naquele nível escolar, naquela série escolar. Estamos prestando atenção porque a gente faz uma educação diferente, por exemplo, quando é menina. A gente fala muito assim, não, a menina tem essa letra linda, mas meninas têm que ter letras lindas. Ah, ela é comportada, mas meninas têm que ser comportadas. Quando um menino é comportado, aí você chama atenção. Nossa, olha como ele é comportado. Então, existem diferenças de gênero na nossa sociedade? Existe diferença quando você fecha o olho e fala assim, quem é meu superdotado? Aí você vai pensar num tipo de criança, muitas vezes você não está pensando que pode ser um cadeirante, pode ser um menino surdo, pode ser um menino cego. Não é isso que vem primeiro. E tinha que vir primeiro, gente. A gente tem que ver as capacidades das pessoas. Grupos vulneráveis, etc. Passam despercebidos na escola, porque nem sempre eu tenho um adulto sensível, nem sempre o termo superdotado vai trazer o melhor atendimento para aquela criança, porque aí já vai criar essas fake news, vai trazer isso à baila. Não é em todas as áreas que a pessoa tem alta habilidade, então isso também traz uma dificuldade para aquele que não conhece a área. porque não existem, às vezes, no contexto escolar, tarefas apropriadas para aquele nível de habilidade que a criança tem. Então, como é que eu vou ver que ela tem aquela habilidade? Se eu não tenho na escola. E, às vezes, a criança tem vergonha de mostrar as altas habilidades, porque ela não se encaixa no grupo. E aí vem as questões do bullying. E também quando vem as questões da dupla condição ou dupla excepcionalidade. Eu tenho usado mais o termo dupla condição, eu preciso escrever mais para trazer esse termo. O termo que a gente usa, dupla excepcionalidade, vem do americano, twice exceptional. Eles falam two-y, que é duas vezes excepcional, mas há muito tempo a gente tirou essa palavra excepcional da nossa educação especial. Então, acho que não vale a pena ficar repetindo, porque os americanos falam assim, vamos usar os nossos termos? Aí eu uso a dupla condição. São pessoas que têm habilidade em cima da média, às vezes o comprometimento com a tarefa e a criatividade em alto nível, mas tem um déficit em alguma área. Pode ser em uma área de aprendizagem, pode ser dentro da saúde mental, pode ser na área física, e pode ser comportamental. Então, eu falo de uma criança com TEIA e altas habilidades, que seria o nosso Asperger, eu falo de uma criança com TDAH com altas habilidades, de uma pessoa com depressão e altas habilidades, e assim vai. E eu vou fechar aqui. Todo superdotado tem problemas emocionais? Não. Nós não temos problemas emocionais apenas porque somos altas habilidades. As altas habilidades, elas são muitas vezes incompreendidas. por um termo que o Terrassier chamava de dessincronia. A dessincronia que ele falava antigamente era dito assim, nós temos um ritmo na idade moderna que muitas vezes não segue o ritmo da criança, o ritmo de sono, o ritmo que ela precisa para o desenvolvimento dela. A gente tem o tempo todo com muita pressa enquanto ela precisa de mais tempo para descansar. Ele traz esse termo de dessincronia e fala sobre dessincronia interna. Por exemplo, esse é um fator que a gente vê muito nas altas habilidades. Aprendi muito rápido uma determinada coisa, por exemplo, leitura. Mas a escrita não seguiu a mesma, porque a escrita vai depender de um desenvolvimento fisiológico, do desenvolvimento dos meus ossinhos da mão, não conseguia ainda escrever na mesma época que eu estou lendo. Ou eu tenho uma habilidade cognitiva altíssima, um nível de profundidade filosófica maravilhoso, mas eu sou imaturo. Eu choro quando a minha mãe, por exemplo, ele acha que prefere o irmãozinho e não a mim. Então ele vai ter comportamentos diferentes perto da mãe e outro perto da professora, por exemplo. Então a dessincronia interna, a gente vê na nossa avaliação. Qual é a habilidade cognitiva que a criança tem? E essa habilidade em termos de média, da idade cronológica, pode ser completamente diferente. Então eu vou olhar o que eu tenho na idade mental e o que é a minha idade cronológica. E geralmente o teste mostra para a gente o quanto a criança tem essa dessincronia. E a dessincronia externa aqui diz respeito a gente. Como é o ambiente da escola, da família e da sociedade, a gente está respeitando esses ritmos da criança? Muitas vezes ela pode estar avançada em relação às habilidades dela, mas o sistema escolar não deixa que ela seja avançada, porque está dentro de uma lógica burocrática daquela escola ou até da própria legislação. Então isso pode trazer um problema. Hoje na área de altas habilidades, a gente usa o termo assincronia, porque além desse aspecto de ser interno ou externo, ele está mostrando que altas habilidades se referem a um desenvolvimento emocional. Quando eu falo de altas habilidades, eu estou falando de habilidades cognitivas, avançadas, junto com habilidades emocionais também diferentes, que vão criar uma inconsistência muitas vezes na vida dessa pessoa. Então essa definição é mais para trazer ao nosso olhar que eu não posso trabalhar apenas cognitivamente com as crianças. Eu tenho que olhar o aspecto afetivo, emocional, como isso vai ocorrer, porque a aprendizagem, para ela ocorrer de uma forma cognitiva, ela tem que passar pelo afetivo. A aprendizagem pode ser completamente truncada se esse afetivo não for completamente desenvolvido. E tem resultados disso em nossas pesquisas. Então eu paro aqui e depois eu respondo nas dúvidas sobre as questões emocionais. Está bom? Para seguir o horário. Obrigada. Está aberto para perguntas. Quem quiser pode se levantar e vir aqui fazer a pergunta, por favor. Bom dia. Bom dia, Angela. Já que eu estou aqui, e você pontuou um aspecto muito importante, que é essa compreensão dos aspectos sensoriais, de sensibilidade da superdotação. E você não teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre essa sensibilidade. E é uma coisa que no nosso momento hoje, contemporâneo, essa sensibilidade tem trazido para os alunos, para a sociedade, até a compreensão desses sentimentos, desses alunos, dessas pessoas, jovens, adultos, idosos, porque o superdotado não é só criança, mas a gente está lidando aqui, especialmente, na educação de crianças superdotadas. Eu queria que você apontasse um pouquinho quais são essas sensibilidades e como elas impactam no dia de hoje. Obrigada, Vera. Vamos pensar nesse cérebro superdotado. Vamos pensar nesse cérebro que é mais econômico, que é mais rápido, que é diferenciado. Então, hoje nós falamos das auto-habilidades numa questão de neurodiversidade. Nós já sabemos que, neurologicamente, há uma diversidade, na forma com que eles entendem o mundo e como reagem ao mundo. Dentro dessa perspectiva, um teórico que nós temos trabalhado é o Dabrovski, um polonês, que trouxe inicialmente essa ideia. Hoje eu trabalho muito com as ideias de outros profissionais, por exemplo, Elaine Aron. Eu não sei se vocês conhecem, depois eu posso falar um pouquinho da visão dela também, que ela traz um pouco mais da questão emocional. Mas o que ele quer dizer é, se essas pessoas têm um cérebro diferente, algumas áreas desse cérebro vão ser mais impactadas ou desenvolvidas de uma forma diferente, dependendo das suas condições genéticas, ambientais, da forma como aquela criança veio ao mundo. Algumas vão ser muito psicomotoras. Então, nós vamos ter áreas do cérebro que são mais excitáveis, de forma psicomotora. Então, essa criança vai ter necessidade de se expor corporalmente. Então, ela vai falar mais, ela vai se mexer mais, ela vai estar sempre em movimento. E para essas crianças, eu preciso de uma educação que permita que ela também seja assim. Até de uma forma intuitiva, os professores falam, o fulaninho está muito agitado na sala de aula, vai lá buscar uma resma na secretaria para mim, vai fazer tal coisa. Às vezes o professor dá algumas orientações para o menino que não consegue ficar o tempo todo ali sentado. Aliás, eu acho também que o ensino tradicional que faz a criança ficar muito tempo sentadinha, não é bom para ela. E particularmente para essas crianças que são mais agitadas. Então, a resposta dela ao mundo é sempre psicomotor. A forma como ela quer colocar que ela sabe é psicomotora. E quando essas crianças estão, e o Dabrovski sempre diz assim, tem uma área que é a de força da criança. Então, o psicomotor é a área de força dela. Mas quando ela está tensa, estressada, quando o ambiente age de uma forma que é difícil para ela responder o que o ambiente está querendo, é exatamente nessa mesma linha que ela vai mostrar uma dificuldade maior num comportamento diferenciado por causa dessa tensão. Então, veja, se a criança chega pequenininha, vão pegar ali seus quatro anos, cinco anos. Se ela chega em casa, ela está cansada, é final do dia, passou o dia inteiro na escola, trabalhou bastante, deu tudo o que ela podia, ela chega em casa, ela está nervosa, ela está mais excitada, ela está mais chorosa, ela vai exigir mais. Então, até no aspecto comportamental, ela vai mostrar que ela precisava de jogar as energias dela para fora. Então, é quando a gente fala assim, pega seu menino, dá uma volta no quarteirão com ele, vai andar, deixa ele jogar essa energia para fora. E ele vai mostrar isso exatamente na questão do estresse. Ele fala de uma outra área, que é a área imaginativa. Então, você tem uma criança que imagina muito. Eu estou em sala de aula, estou prestando atenção em outras coisas, estou olhando para o mundo, como se isso fosse uma coisa complicada. porque é a partir dessa imaginação que a gente tem, que a gente vai desenvolver coisas diferentes. Mas, em uma sala de aula tradicional, o professor vai te chamar a atenção. O que você está fazendo aí, que você está no mundo da lua, como se diz. Essa criança imaginativa, ela, na atenção também, ela vai responder, muitas vezes, saindo da realidade. Ela vai trabalhar mais os aspectos de um mundo imaginário dela, como se, porque ali é onde ela coloca as dificuldades que ela tem. Se a outra área que ele chama a atenção é a área intelectual. A grande maioria dos nossos meninos vem para uma avaliação, como eu faço lá, e eu sei que os pais percebem muito essa diferença intelectual. É aquela criança que eu chamo de saco sem fundo. Quanto mais você dá, mais ela está te pedindo. Quanto mais você responde, mais por que ela tem. E quanto mais você dá atividades para ela, mais ela quer. Esse saco sem fundo significa eu preciso de estimulação intelectual, eu preciso de desafios, eu preciso de mais daquilo que você já está me dando. Depois você tem um lado emocional. Então, as crianças têm uma sensibilidade maior do que o típico. Você fala uma coisa desse tamanho, a reação delas é essa, e vem com muita dor, e vem com muito sofrimento, coisas que para ela, ela está sentindo assim. A gente é que às vezes acha que não precisava ser tanto. Uma atriz, um ator da Globo, esse daí, da forma como ele coloca. Machucadinho, tem que chamar o Samu, porque foi demais. Então, quando a gente fala assim de uma forma jocosa, mas à medida que essa criança vai crescendo, esse jovem vai crescendo, ele vai vendo que dentro da sociedade, algumas das suas emoções não são muito bem aceitas. Você não pode falar muito, porque alguém vai te falar, nossa, você é esquisito. E as emoções são muito mais sentidas. Eles olham por coisas, por detalhes, que outras pessoas não olharam. Então, eu vou ter uma diferença muito grande na forma de expressar alegria. Às vezes, é muito exagerado naquele menino. A forma de expressar tristeza também. O Divertidamente 2 faz uma diferença ali grande. E aí eu vou ver também mais a presença da ansiedade, eu vou ver mais a presença do medo de errado, perfeccionismo, etc. Então, o mundo emocional dessas crianças precisam ser muito cuidados. E eu vou ter ainda uma outra forma de expressão, que é a sensual ou sensorial, e aí eu abri a leitura para outros profissionais que vão mostrando assim, como o sensorial dessa criança é impactado. Porque da mesma forma que eu posso, na minha área de força, eu gosto muito da beleza do ambiente, eu gosto do ambiente harmônico, organizado. Mas na tensão e no estresse, eu vou mostrar que são dificuldades que passam pelas vias sensoriais. Eu recebo crianças que muitas vezes chegam lá no instituto, que é a chácara, Brasília é muito claro, passa muitos meses sem chover, então, aquele céu azulzinho, elas chegam de óculos escuros, porque impactam muito a luz, a luz de forma geral, tanto a natural quanto, às vezes, a luz artificial. Então, elas precisam de uma proteção no olhinho. Outras vêm impactadas pelo sensorial. Então, auditivo, aliás. Não pode com muito barulho, não gosta de festinhas com todo mundo cantando parabéns, ou falando alto, aquela história de furar os balões no final da festa, nossa, já saem assim. Às vezes, ficam muito desreguladas quando tem muito barulho. Muita gente chega achando que a criança tem teia, tem um transtorno. E não é. Isso é da própria sensibilidade das altas habilidades. Às vezes, é uma questão olfativa. O cheiro chegou primeiro. A pessoa já chega e fala, hum, que cheiro é esse? Você nem está percebendo, ela está percebendo. Às vezes, é uma questão mesmo da área gustativa. Eu percebo sabores, percebo consistências que outras pessoas não se importam. Eu perguntei outro dia para o meu menino, como é que você gostava tanto de mamão e agora você detesta? Ele falou, olha, porque mamão é assim, você vai morder, ele parece durinho, você está com ele aqui assim, dá durinho. A hora que você morde, ele fez bem assim, aquela coisa mole ali dentro. Então, a textura impacta. Ele vai começar a ter, muitas vezes, uma seletividade alimentar. Eu como certas coisas que são crocantes, não como outras coisas que são moles. Eu como algumas coisas que são feitas de uma certa forma e não de outra forma, e assim começa. E, às vezes, também, muitas pesquisas têm mostrado que eles se diferenciam na área até das alergias. O grupo de altas habilidades tem 25% mais possibilidade do que o grupo típico de ter alergia, principalmente a essas mudanças de tempo. Então, vai ter mais rinite, mais sinusite, mais otite. Vai ter mais sensibilidade cutânea, mais dermatites atópicas. Vai ter mais questões de... E aí, bem psicossomáticos, dores de estômago, intestino irritável, e todas essas expressões ali. Criança que tem alergia ao leite, parará. Aparecem mais na população de altas habilidades. Então, às vezes, eu brinco dizendo que eles são os ETs. Chegou nesse mundo aqui, nossa, eu não me adaptei às condições que tem aqui. Então, aquilo que existe na população típica, mas ela é acentuada na população de altas habilidades. Tudo isso em função dessas sensibilidades. E quando a gente não conhece, quando um neuropsicólogo, por exemplo, que estudou a vida inteira as dificuldades, as áreas de transtornos, ele olha as altas habilidades e acha que está havendo transtorno. E aí é muito comum hoje, até na sala de aula, os professores já darem a receitinha ali. Nossa, esse aqui é TEA, esse aqui é TDAH. Quando você tem que fazer uma investigação muito profunda da criança, lembrando que aí eu tenho que olhar aquele padrão xadrezinho. Como é a educação dessa criança? Como são os fatores ambientais dela? Como são os fatores de personalidade? Como isso está interagindo com as altas habilidades no sentido de habilidade acima da média, criatividade e motivação com a tarefa? Se eu não olhar isso tudo, eu vou achar que aquilo é um transtorno. Eu acho que essa informação precisa chegar para todo mundo. Respondi? A gente sabe que não tem diferença estatística entre meninos e meninas, ou mulheres e homens, em relação às altas habilidades. Queria que falasse um pouquinho sobre por que as meninas são menos identificadas. Nossa, e isso é uma coisa que é observada na grande maioria dos países ocidentais, pela forma como a gente educa a criança. E eu falo isso porque a gente observa que existem países em que há mais diferenciação, e tem outros países em que essa diferença é menor. Era maior antigamente e está sendo pelo menos mais estimuladas hoje em dia. As questões de as meninas podem ir para a ciência, as meninas podem empoderar as meninas mais. Essa é... Eu estou vendo como a saída para essas dificuldades. A gente percebe, e eu vou lembrar de um estudo que foi feito pela professora Eunice Alencar, ali no finalzinho da década de 90, porque já era uma pergunta de pesquisa. Por que são menos observadas? E aí, nessa pesquisa, foi observado em várias escolas, a pesquisadora ficava no fundo da sala e observando quantas vezes ela fazia uma pergunta para a sala, os meninos levantavam a mão, e quantas vezes ela chamava meninas e quantas vezes chamava os meninos. E esses resultados foram os mesmos em todos os tipos de escola que ela observou. E trazendo essa ideia, nossa, muito mais meninos respondem quando a professora levanta a mão. Quando a professora faz a pergunta, quando as crianças levantam a mão. E aí eu vejo assim, que as meninas parecem que têm mais obrigação de responder a determinados conceitos. as meninas chegam mais rapidamente a entender também o que é esperado dela. Tem um estudo da Linda Silverman, acho que é de 2005, onde ela começa a falar assim, vamos prestar atenção nas meninas de quatro anos, porque ali você começa a ver que ela chega na sala de aula, esse estudo é bem interessante, ela começa a observar, aí está a anteninha parabólica, começa a observar as outras crianças que não estão com os mesmos comportamentos dela. Nossa, aqui ninguém sabe ler, e eu já sei. Então, ó, boquinha fechada. Porque ela não quer criar um desconforto para a melhor amiguinha dela que não sabe ler. Então, ela não fala que sabe ler. E aí ela foi olhando, e esse estudo traz vários outros, mostrando como as crianças são muito perceptivas, e elas sabem o que a professora na sala de aula está solicitando. Até onde ela vai, até onde ela tem que ficar quietinha, para ela não ter uma expectativa diferente dela própria. Então, a gente precisa empoderar essas crianças ali, de pequenas. Tudo bem você estar em uma sala em que você é a única que lê. E essa é a questão que a gente vai chegando, nas questões da inclusão. Em que medida nós realmente estamos incluindo essa criança que é diferente na forma de entender as relações, os conceitos na sala de aula? Em que medida ela está entendendo que ela tem esse direito de ser diferente? Então, esses estudos estão mostrando mais essa capacidade da menina de perceber e de manter ali. Não, é claro que não é próprio só das meninas, mas a gente vê, e eu percebo muito, as questões da perceptividade. Esse é um tema que a gente precisa estudar mais. Como que nós percebemos o ambiente, se esse ambiente está favorável, eu dou o melhor de mim, se o ambiente não é favorável, eu escondo as minhas possibilidades. Essa é uma das teorias. Não fiquem tímidas, não, gente. Pergunta. Podem. Bom dia. Daniela, tenho três filhos, com possivelmente altas habilidades. E uma dúvida que eu tenho, enquanto mãe e educadora, porque também trabalho na educação, é em relação à aceleração. Vivenciou questões de sensibilidade com o meu filho. Foi muito importante essa pergunta. E, enquanto a aceleração, hoje, eu identifico nele, uma ansiedade, uma inquietação, mas também apliquei alguns testes enquanto pedagoga, e percebo que ele não, na linguagem matemática, se destaca o conteúdo de quinto ano. Mas nas outras linguagens, está lá no terceiro ano. Então, a minha dúvida na aceleração é isso. Seria pertinente? Ele estaria, no caso, se adequando a que faixa etária, nesse sentido? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão do aceleramento escolar e as vivências dele. Eu acho que tens experiência para falar disso, de vivência de aceleramento. A nossa legislação, como eu mostrei no comecinho, fala positivamente a respeito da aceleração. É uma das ferramentas de diferenciação de currículo que a gente tem. Muitas vezes, a criança vem para mim, eu falei para vocês que, no instituto, a gente trabalha tanto com a parte clínica, quanto a parte escolar. Quando eu comecei meus estudos, eu tinha uma visão diferente da avaliação que eu tenho hoje. Eu achava que bastava os professores com as suas listas, suas escalas em sala de aula, para você perceber onde as crianças tinham altas habilidades. Mas uma coisa é você perceber que tem altas habilidades, e outra coisa é ele precisa ou não precisa de aceleração. E se aceleração é a única forma de trabalhar com ele. Por que eu digo isso? Quando a gente vai para os estudos norte-americanos, eles enchem a boca para falar de aceleração, porque eles acham que é a resposta mais adequada quando a criança está com um nível cognitivo muito além do nível da turma. E a gente sabe disso por duas razões. Uma, porque você como professora fez uma avaliação diagnóstica, e aí é aquela história, como que eu avalio as capacidades pedagógicas da criança, isso está no nível da escola, e aí a gente precisa de uma justificativa. Você está com um menino no quinto ano, você faz as provinhas do sexto ano com ele, mas você dá um tempo para ele estudar, porque tem coisas que ele não vai saber por osmose. Ele precisa, olha, esse é o livro do sexto ano, nós vamos estudar isso em matemática, isso em português, as outras coisas não são relevantes, português, matemática, e eu vou ver a sua capacidade de responder depois de um tempo que você estudou aquilo ali. Aí você marca para daí um mês, alguma coisa assim, vai voltar para fazer aquela provinha. Os americanos chamam de above level testing. É o teste que você faz um nível, ou dois, aí você vai fazendo os níveis para ver, ele acertou todo o sexto ano, nossa, como é que será o sétimo ano para ele? E aí você chega. A Verinha vai falar melhor disso, porque tem aspectos pedagógicos que a gente precisa observar também. Mas se a escola faz uma avaliação pedagógica e percebe que a criança está bastante acima, ela teria todo o direito de passar ele para outra série, principalmente lembrando que eu tenho uma legislação que me permite fazer isso. Aí, o que eu faço? Eu prefiro me basear em aspectos científicos. E aí eu peço à família para fazer o laudo. O laudo, se ele for feito com uma neuropsicóloga que entende só do lado das dificuldades, ele não vai me satisfazer. Ele precisa ser uma pessoa que entenda de altas habilidades, que entenda de tudo. Porque quando eu chego para um laudo psicológico, a necessidade da avaliação é entender essa criança na sua totalidade. Por isso que eu falei que a minha visão mudou, porque eu penso assim, eu preciso triangular as informações que eu tenho sobre ela. Triangular é como eu posso usar o conhecimento científico para me dar uma resposta, o conhecimento pedagógico, que é aquilo que eu estou vendo ali da criança, no seu dia a dia na sala de aula. Mas eu preciso entender até o contexto dela, porque às vezes ela não está num nível de maturidade emocional, porque ela não teve apoio para ela dentro daquela sala de aula. Você tem que conversar com a criança. Ela mesma tem que saber que vão mudar aquilo que vai ser pedido para ela no próximo ano, vai mudar. Ela vai precisar de desenvolver outras habilidades. Será que ela tem aquelas habilidades? Ela aceita aquele desafio? A Verinha explica isso muito bem. Eu acho que isso vou deixar para ela aprofundar. Mas o que eu faço hoje é fazer uma avaliação para eu entender qual é o nível de diferença que essa criança tem da população típica. Quando a diferença é muito pequena, e aí voltando para as questões do QI, ela vai me mostrar um QI ali entre 110, 115, que é o primeiro desvio padrão, e o segundo, 130. Se ela está nesse intervalo, ela está muito próxima da população típica. Se ela passou desse intervalo, eu vou ter que começar a pensar em aceleração e outras formas de trabalho na sala de aula com ela. E aí eu tenho um embasamento científico para dizer isso. E não basta eu olhar só o QI total. Eu tenho que olhar os QIs parciais. Como que é o resultado dela, e não é em um só teste. Tem vários testes de inteligência que a gente usa. Nós usamos um de rastreio para ver a habilidade fluida, ou seja, aquela sua capacidade original de dar respostas para as quais você não foi preparado. Eu vou olhar a sua inteligência cristalizada, que é aquilo que ela aprendeu na escola. Por isso a gente usa muito alguns testes que vão ser capazes de pegar esse tipo de inteligência. Então, eu geralmente uso três. E depois eu vou olhar a capacidade de criatividade. Aí eu tenho esse entendimento da capacidade cognitiva. Bom, mas numa sala de aula, eu não peço só o cognitivo. Eu peço as funções executivas. É importante a gente conhecer isso também. Por quê? Eu vou ter que saber como é que é, por exemplo, a capacidade de memória dessa criança, a capacidade de concentração, de atenção, aquilo que eu falei em uma dos meus slides. Ela tem atenção concentrada, alternada, dividida, qual o melhor tipo de atenção para que o professor saiba, não adianta porque ela não vai se concentrar por muito tempo. Ela vai fazer uma coisa, vai ter que parar, fazer outra, e volta para realizar a tarefa dela. E assim eu vou chegando nos pontos. Eu tenho dificuldades de organização, tenho dificuldade de planejamento, eu tenho dificuldades com as minhas emoções. Então essas funções executivas podem muito atrapalhar um trabalho em sala de aula, mesmo quando eu penso em aceleração. Eu tenho que saber como é que ela está nessas funções. Depois eu vou saber quais são os recursos de personalidade. Porque quando você fala simplesmente assim, eu não posso acelerar porque ela é imatura, eu estou falando de um processo de... Encerrou meu tempo. Eu estou falando sobre um processo de entendimento que vem do temperamento dela, da personalidade, ou eu estou falando de uma coisa situacional. Dentro daquela sala de aula, por exemplo, ela não se sente bem, ela tem bullying, ela não tem amigos, tudo isso vai influenciar. Então a análise, no final das contas, para falar se acelera ou não, ela tem que ser ampla. E eu acho que ela tem que ser multidisciplinar, não é só o professor que responde a ela. Quando você termina um laudo, eu coloco no meu laudo assim, a criança é elegível para aceleração, dado o alto potencial de QI que ela tem. Ela é elegível. Agora, para chegar nisso, tem que passar pela família, tem que passar pela própria criança, e pelaquela escola, porque às vezes a escola fala, eu não tenho condições de fazer isso. Ou às vezes tem uma legislação no Estado que impede ela fazer a progressão ali, por exemplo, no primeiro ano, no quinto ano, no ensino médio. Eu tenho que conhecer isso tudo. Uma vez que estabeleceu que sim, a escola quer fazer, a criança quer fazer, os pais também. Então nós vamos levar isso para o conselho de classe, vai ser deliberado, vai ser colocado na ata escolar, e junto com aquela justificativa, que pode ser tanto o laudo, quanto essa avaliação diagnóstica da criança, isso vai acompanhar ela para o resto da vida dela. Essa é a forma como eu trabalho. Vou deixar a Verinha depois te esclarecer melhor sobre isso. Disseram que eu não tenho mais tempo. Está bom? Cerramos? Obrigada, gente. Obrigado, parabéns, professora Ângela, pela palestra. Teremos a seguir o intervalo para o almoço, retornando às 13h30. Aqui no quarto andar nós temos um restaurante. Quem quiser almoçar aqui, fique à vontade, acho que até mais fácil. Obrigado, um bom almoço a todos, até daqui a pouco.